Boa noite, bem-vindos a mais um Conversas com Gente Grande. Hoje tenho um convidado que é o Pedro Lopes. Não sei para quem ainda não conhece o trabalho, já irei apresentar, mas é uma pessoa que eu definiria como emocional, uma pessoa de pessoas e uma pessoa que gosta do frio. Como sempre, vamos começar pelas redes sociais. Primeiro queria mostrar-vos o website, que está em pedrolopes.photo, com PH. Vão encontrar aqui um site, mais uma vez, e isso é que eu gosto dos fotógrafos, sempre bonito, bem organizado. A maior parte dos fotógrafos dizem que não está tão atualizado como deveria estar. E em termos de Instagram, pedrolopes.photography, com PH. E vão encontrar aqui também o trabalho e um pouco, como todos nós achamos que atualizamos muito mais o Instagram, do que propriamente os nossos websites. E agora sim, temos connosco o nosso convidado de hoje. Olá Pedro. Já temos aqui o típico que me acontece quando começamos com o Skype. Deixa-me só tirar-te deste, congelar-te aqui um pouco. Estás bonito. Deixa-me ver aqui o que é que eu posso fazer. Ok. Agora está quase. Deixa-me ver. Agora sim, já estamos os dois. Já temos aqui algumas pessoas a ver, 18 pessoas. e a pergunta que eu coloco sempre no início do nosso Conversas é como é que a fotografia entra na tua vida? É para começar então? Quando quiseres. Eu fotografo, eu ando sempre com a máquina e, de repente, penso, ai que se calhar sou fotógrafo e não dei conta. Não fotografo. Andar com a máquina. Sempre que saía de casa, estava com a máquina. Ia para a universidade, estava com a máquina. Até porque eu estei cinema e entrei por causa do áudio. Quis fotografia. Interessei muito pela iluminação. Pela estética, pela filosofia da estética, da luz, da relação com a imagem. Mas nós fiz fotografia. Pronto. Tenho aqui pessoas a queixarem-se da nossa ligação. Temos aqui o Cláudio a dizer que o som não está a entrar. Realmente a nossa ligação de Skype não está em condições. Eu vou pedir só que... Vamos fazer aqui mais um segundo teste. Deixa-me só ver aqui um... Não, não, não. Não, porque realmente tem razão. Não se ouve bem, diz-nos também a ruta, Ângelo. Portanto, eu vou pedir um favor. Vou mandar a ligação abaixo e vamos voltar a fazer a ligação, a ver se isto... É normal, infelizmente, que o Skype tenha tido várias vezes esta situação. Muito bem. Vou então só mandar aqui a chamada abaixo novamente. Agora é aquele momento super desagradável que eu tenho que ficar aqui a fazer sala e não é propriamente aquilo que eu melhor sei fazer, mas já estou a fazer novamente a chamada. Olá, Pedro. Vamos ver se agora... Isto não tem que ver com os fones nem nada, Pedro. Não, 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 não. É a mesma ligação. É a mesma ligação, Edessa. Peço que me confirme só aqui. Não é só o áudio que está a cortar, não é? Também deve ser o vídeo também que está a engasgar. O som está a cortar muito. Paulo, tu estás bem? A imagem e o som do Pedro travam. É a net dele. Quer dizer, eu penso que sim, infelizmente. Muitas vezes, pode ser a dos dois, a ligação do Skype. Agora o Diogo Ventura... O Diogo Ventura disse que já está bom. Vamos continuar e vamos ver. Hoje agora, este é um dos motivos pelos quais esta coisa do podcast está-me a começar a realmente chamar a atenção. Tu ouves podcast, só por curiosidade. Ouço muitos. Ouço muitos, ouço muitos. Sim, 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 sim. E poucos de fotografia, infelizmente. Pronto, vamos ver se tratamos disso. Voltemos à fotografia. Tu estávamos a dizer-me que começaste a fotografar, entre aspas, por acidente e dissesse duas coisas que eu queria sacar aqui. Uma foi, de repente, as pessoas dás por ti e as pessoas começam a contratar-te para fotografar, não é? E há uma palavra que eu sinto que há um tabu na fotografia que é, olha, a Rita Rocha pede, se Pedro, por favor, desliga outros aparelhos que tenhas a sugar a net. Tens alguma coisa? Não, não, está tudo desligado. Muito bem, vamos continuar. Parece que já está ok. Diz-me aqui também o Carlos Carvalho. Fotógrafo profissional. O que é que para ti, ou quando é que para ti, tu tornaste-te um fotógrafo profissional? É que isso é uma palavra que eu sinto que muita gente tem medo, que tem um peso muito grande, que às vezes tem a ver com a formação que nós temos, se é formação em fotografia ou não. Eu posso considerar uma profissional ou não. Se eu ganho a minha vida neste ofício, quando é que tu sentes isto ok? Eu sou fotógrafo profissional, vá. Profissional, profissional, para mim é muito fácil, é muito direto, é quando sobrevivo da fotografia. Ok. A maioria do meu rendimento vem da fotografia. Para mim a resposta é muito direta, mas eu sei do que estás a falar. Eu já li grandes discussões em fóruns e no Facebook, e posto Facebook sobre isso. Sobre a carteira profissional, sobre estar afiliado a alguma... Que certifica. Sim, ou tem uma formação exatamente dedicada à fotografia. Eu concordo ao 100% contigo, eu acho que a partir do momento que nós fazemos isso na nossa profissão, porque aqui levantam-se muitas questões, o conhecimento técnico que temos ou não temos, eu conheço fotógrafos que têm muito pouco conhecimento técnico, mas fazem imagens que a mim me agradam, enquanto consumidor de conteúdo. Sim. Outras pessoas são exageradamente técnicas, e têm toda a formação do mundo, e é um conteúdo que não me atrai. Portanto, isto é daquelas áreas que, ao contrário de outras profissões, como por exemplo, nunca vais ter alguém a operar num bloco operatório sem ter a formação adequada para aquilo. Sem ter a licença para aquilo. Mas a fotografia, eu acho que ainda hoje, apesar de terem passado 100 e tal anos, vamos chamar assim, há quem diga mais para lá, mais para cá, mas acho que ainda é um formato que ainda está a ser descoberto, que ainda está... Porque uma coisa é a fotografia, ok, vou agora, está ali um prato, e vou tirar uma foto a um prato. Vou criar uma imagem, vou criar um registro científico de uma coisa. Outra coisa é tudo aquilo que nós estamos a viver em termos emocionais, da forma como nós interagimos com a fotografia, como é que as pessoas interagem com a câmera, o que é que tu achas a esse nível, o que é que tu sentes que... que se pode considerar, ok, nesse patamar eu sou fotógrafo profissional? Não sei, acho que não, não é? Qualquer pessoa pode se dedicar a isto. Sim, sim, para mim é o rendimento, basicamente. Não há nada que certifique, já que um escultor não precisa de um diploma, ou de um certificado, tal como um pintor, ou o que for. A fotografia aplica-se a mesma coisa, para mim. Mas tu falaste o estigma do fotógrafo profissional, acontece-me muito, a pergunta do... Mas tu estás mais de alguma coisa? Qual é o teu emprego, não é? A sociedade ainda não está bem habituada a isto como emprego, porque parece um passatempo, não é? Já que abrimos aqui um pouco esse tema, eu prometo a todos que vamos ser um pouco breves, mas é um tema que a mim me custa, porque eu vejo pessoas que se autolimitam. Não, eu ainda não tenho um curso de fotografia, portanto eu não posso desenvolver a minha fotografia. Percebes? Enfim, há muitos tabus, e há uma coisa que... que estávamos a dizer e que é muito importante, que é, infelizmente, a nossa sociedade ainda não reconhece um escultor como reconhece um canalizador, ou um engenheiro civil, ou um programador. Infelizmente, ainda olhamos para algumas profissões como a escultura, como a fotografia, como são as artes em geral, como, ok, isto é muito giro o que estás a fazer, muito divertido, mas parece que isto não é bem um bem essencial para a sociedade. Portanto, tu deves ganhar a tua remuneração, a tua fonte de rendimento deve vir da tua profissão, porque eu não estou a ver, muita gente te vai pagar por isto, ao ponto de poderes viver por isto. Sim. Sim. E todos temos dias bons e maus, porque somos seres fluidos, e de vez em quando pensam, mas o que é que eu estou? O que é que eu estou aqui a brincar? E, num jeito assim mais de brincadeira, mas para refletir o que eu penso, penso, agora, o mundo ia acabar, iam fazer uma nave espacial. Eu não ia, de certeza. Eu sou só um fotógrafo. Eu percebo, eu percebo, eu percebo bem o que estás a dizer. Sim, sim. Há estes dias, há estes dias, mas eu lido bem com isso, lido bem com a dúvida sobre a minha profissão. Eu acho que esta geração de fotógrafos que têm passado pela conversa, há certas áreas da fotografia que já são assumidas, o fotojornalismo, a fotografia documental, já se reconhece, já as escolas de comunicação, já se passa outra mensagem, ok, e tem um conteúdo com objetivo informativo, todos já percebemos agora, durante uma quarentena, o fundamental que é nós podermos estar ligados lá fora e perceber o que se passa lá fora estando dentro de casa, mas depois há outras áreas que ainda são, não é, um tabu. Sim. E que eu vejo muitas vezes nas redes sociais que, por exemplo, hoje, hoje fui fazer um directo. Fui fazer um directo para a minha empresa, isto foi uma competência que eu adquiri durante a quarentena, comecei aqui a brincar com o YouTube e de repente hoje fiz um directo multicâmara com quatro microfones, com não sei quanta, com alguma complexidade, porque claramente o paradigma do streaming passou a ser uma realidade para a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, eu achei engraçado que algumas pessoas me reconheceram de conhecerem o meu feed do Instagram e ficarem muito surpreendidos por, mas não estás a fazer alguma campanha? Não estás a fazer algum retrato? Não. Nem sempre estamos ao 100% a fazer aquilo, pelo menos eu falo por mim. Se eu tivesse que colocar agora a fotografia na mesa das diversas áreas que eu trabalho, obviamente que eu tenho algumas favoritas. E não, não tenho ainda o 100%, mas sinto que cada vez mais a nossa audiência está mais educada, o nosso cliente começa a estar mais educado, mais seletivo, a começar a perceber o que é que quer e o que é que não quer e a começar a fazer a sua seleção. Começa a diferenciar, porque eu sentia, talvez há 10 anos atrás, que tu e eu podíamos estar a oferecer um orçamento a um casal que se ia casar, por exemplo, e não estavam a analisar mais a questão do valor financeiro, o que é que tu ofereces, mas não ofereces álbum, as pessoas estranhavam, mas não tens álbum, ampliações? E eu dizia, não, eu ofereço as fotografias, esse é o meu, não sei, isso é o que eu faço, eu não sei depois como é que é a vossa sala, em que tamanho, em que molduras vocês querem colocar isto, o que é que se adequa ou o que é que não se adequa, eu entrego as fotografias em alta resolução e depois vocês podem pegar nisto e dar um seguimento, e as pessoas estranhavam do tipo, não és normal, tipo, eu recebi aqui cinco orçamentos e todos têm uma série de top-ups, de packs, de, percebes? Sim, 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 tem que atrair. Já não, já há pessoas que vêm ter comigo e dizem, olha, desculpa, eu acompanho muito o teu trabalho, gosto muito do tipo de imagem e da forma como tu representas num retrato ou numa sessão lá de estado ou o que for, e eu queria uma coisa dessas comigo ou com a minha família, portanto, já há um elemento diferenciador, já nos começam a avaliar de uma forma diferente como é que tu te sentes nesse aspecto. Sim, atualmente já temos uma forma de, eu ia dizer educar, mas não, uma forma de nos apresentarmos antes de irem ter connosco. agora já sabem ou já imaginam como é que nós trabalhamos, mesmo que não saibam diretamente, já antes de pedir o orçamento já sabem mais ou menos, eu gosto de como tu trabalhas, eu gosto de como é que, como tu, como tu é relaxado em relação à fotografia convencional de casamento de há uns anos, que era a fotografia direitinha, o álbum, fotos impressas, uma coisa meio cansativa em que o fotógrafo é que me andava no casamento. E agora, o que eu tento fazer, acho que é essa a tua pergunta, é marcar desde as minhas plataformas de apresentação, que é o Instagram, o Facebook não tanto agora, mas não sei, pode voltar, como é que eu trabalho? Eu estou relaxado, estou de sapatilhos no casamento, estou de, não vou de fato, eu há uns anos lembro-me de ir fazer, eu comecei no vídeo, de ir fazer, vídeo em um casamento e o fotógrafo estava de fato, e ele mandava no casamento, ele é que manda a que horas é que começam a comer, ele é que manda as pessoas a sair da igreja ou a entrar, e eu sou, eu se pudesse ser invisível num casamento, eu seria. Sim, sim. Claro que há aquela parte em que fotografamos mais a sessão e temos de comandar um pouco, mas mesmo aí eu tento, eu tento ler o casal, como é que eles se mexem, como é que eles se tocam, se eles se tocam muito, se eles quando caminham dão a mão, se eles quando caminham não dão a mão, eu não vou pedir para darem a mão para a fotografia, porque eles vão ver a fotografia e não se vão sentir... Aqui há um ponto muito... Já vamos entrar nas imagens, cada vez vai ser mais fácil mostrar o teu portfólio, as pessoas a entenderem um pouco do que é que nós estamos a falar. Uma coisa que eu destaco do teu trabalho é que tu tens uma sensibilidade, independentemente da estética e de como chegamos a ela, uma sensibilidade emocional muito grande, porque eu cada vez mais trabalho com a comunicação não verbal, com uma série de aspectos em que eu tenho que analisar, principalmente para a publicidade e para o retrato corporativo, que características eu quero transmitir desta pessoa, em termos cognitivos, quanto tempo nós demoramos e como é que nós filtramos que características nós apanhamos da pessoa, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos normalmente com uma matéria-prima e os fotógrafos sabem que quando levantamos uma câmara para uma pessoa, a primeira coisa que essas pessoas transmitem é estresse. Não é? Sim. Os homens... Todas as características que lhes podem mostrar estão a estresse. Sim. Por um lado, é uma mistura de estoma a sentir observado e a partir daí tentam dar o melhor de si e dão-nos normalmente o pior. E eu normalmente aí costumo brincar e perguntar diga-me uma coisa, a sua melhor fotografia é aquela em que não se avalia para a câmara e nem sabia que estavam a tirar a foto, não é? E as pessoas, 99% confirmam sim. Então, eu a partir daí começo um trabalho durante a ação a mostrar às pessoas reparem uma coisa, nós estamos a criar aqui uma imagem para tentar passar uma imagem de nós que não é necessário, se estivéssemos à vontade e as tuas fotos transparecem esse à vontade. Portanto, nota-se que tu sabes ler as pessoas e que tens algo ali a mais que deixa as pessoas no conforto. Tu falas da sensibilidade e eu penso muito e penso diariamente nisso. Se eu pudesse potenciar uma qualidade que eu pudesse adquirir era a sensibilidade, não era a luz, não era o enquadramento, era a sensibilidade. Eu quero ganhar mais sensibilidade. e pronto, há uma forma de ganhar, não é? É ler sobre psicologia, ler sobre pessoas, ver filmes e acho que é um pouco por aí, observar. Eu gosto muito de viajar e gosto de viajar para a cidade e gosto muito de me sentar, gosto muito de sentar a ver pessoas. Muito bem, eu acho que já vou abrir aqui as nossas imagens de hoje porque eu se calhar estou-me a adiantar nos temas e é muito mais fácil vocês perceberem aquilo que eu estou a dizer olhando para algumas imagens do que olhando para nós. Eu vou deixar-te aqui porque as pessoas querem te ouvir a ti e não a mim portanto, a partir daqui é contigo e obviamente eu organizei isto por alguns vamos chamá-lo assim temas para ser mais fácil não estarmos a saltar de um tema para outro mas vamos começar então por esta parte que tem a ver mais com landscape com bem o microfone é teó Eu enviei desta fotografia muito pelo porque isto representa um bocadinho o meu início ou o meu salto na fotografia que é eu vivia na Cobulhã e eu tinha um grupo de amigos em que iam para a serra fotografar e isto eram as nossas noites era tentar era falhar era basicamente isto e depois torná-me-nos de certa maneira obcecados pela escuridão pela via láctea pelas estrelas e nós brincavamos muito pelo menos eu brincava muito que eu não gosto muito de sair à noite não gosto de cafés não gosto de cafés mais ou menos mas discotecas isto era a minha saída à noite que era ir à discoteca e eu invito esta fotografia por isto foi o nosso início foi o fotografia noturna portanto quando me dizes isto foi o início estamos a falar que em termos de temas tu começaste a descobrir a fotografia noturna porque havia essa comunidade ou tu encontraste essa comunidade que tinhas descoberto este tipo de fotografia que era uma coisa que mexia contigo eu já tinha já tinha fotografado muito muito noturno mas a partir do momento que há o o grupo de amigos que vai e sobe a cada lua nova quando é é quando a lua não aparece e há mais há menos luminosidade consequentemente há mais há mais estrelas à vista e nós tornámos-nos de certa maneira obcecados pela pela Via Láctea e isto surge porque acho que nós evoluímos todos ao mesmo tempo nós todos já tínhamos fotografado à noite mas a partir do momento em que nos juntamos começamos a evoluir começamos a chegar a casa e naquela mesma madrugada enviar fotos uns aos outros ou quando acordamos e começamos a ver o que é que fizemos mal o que é que fizemos bem isto tornou-se uma das grandes obsessões e esta foto que está online agora que sou eu ali isto foi uma noite boa nova que eu não consegui ninguém para ir comigo e eu fui e mandei-me para o monte isto é mesmo no meio do nada na Serra da Estrela e pronto para mim foi uma das grandes noites para mim sozinho numa noite daquela não é uma selfie de certa forma é uma selfie ainda não existe o conceito isto deve ser 2013 2014 ainda não havia bem o conceito da selfie sim muito bem aqui o que eu vejo muito no teu trabalho vejo muito a montanha e vejo muito o frio sim isto muito força como é que enquadras isto isto é resultado se procuravas este tipo de estética ou se é necessariamente que tu te sentes mais confortável e trazes esta estética para a tua fotografia o que eu vou dizer agora se calhar a minha resposta a isto é um pouco parou não sei mas eu não procuro isto isto é que me procurou a mim porque eu sou eu sou o frio eu sinto uma montanha desde pequeno me habituei a ir para para a serra da minha zona com os meus pais ou escondíamos as bicicletas num pinhal íamos a pé fazer nada mandar pedras caminhar com encontrar paus não sei e eu acho que a minha a minha obsessão por montanha vem de vem de trás vem do início quando quando nós nos formamos basicamente com pessoas que é eu sou isto eu sou montanha eu os meus dias mais felizes do ano eu estou na montanha os melhores dias do ano passado foi na montanha as minhas melhores refeições foram na montanha apesar de serem só latas de atum ou batata frita ou não sei um cachorro quente frio ou uma salada fria comprei num mini mercado qualquer são os melhores dias eu sei isto eu já eu já tentei o deserto eu já tentei a praia e sei que é a montanha o frio o frio é porque o meu corpo é o que me pede o meu corpo é muito frio é isso que eu queria destacar aqui porque tu usas muito a palavra frio e hoje em dia a palavra frio tem uma conotação negativa infelizmente não é? as pessoas aciam logo o comportamento humano a relação e eu posso dizer que se há coisa que eu recebi muito feedback quando eu anunciei essas conversas muita gente veio dizer-me que veio falar muitas coisas positivas sobre ti não é algo que que eu não posso perguntar às pessoas então o que é que achas o Pedro não faço isso como de outras pessoas eu recebo muitas vezes feedback essa pessoa é fantástica eu adoro o trabalho dela eu respeito muito agora do teu lado veio muito feedback sobre a tua forma comportamental mais do que as pessoas destacarem a parte fotográfica percebe-se o que eu quero dizer portanto nós vamos perceber ao longo dessa conversa frio que que eu olho para o teu trabalho para o teu percurso e eu mais ou menos tentei criar aqui uma cronologia não só uma filtragem mas também temos alguns aspectos cronológicos mas nós vemos que tenho aqui alguém a dizer-me que eu tenho que atrasar o nosso som 400 milissegundos agradeço eu hoje como tive o tal direto montei isto a correr muito bem vou tratar disso ou 300 milissegundos obrigado Martim o que eu queria dizer aqui com isto antes que eu me perca era que eu olho para o teu trabalho eu conheço o teu trabalho muito mais na parte de retrato e muito mais na parte de casais mas se eu olho para o que nós vamos ver ao longo dessa conversa eu vejo uma bola de neve uma pessoa que começa pelo exterior começa por um tipo de fotografia um tipo de composição depois acrescentas mais um pouco a isto depois acrescentas mais um pouco mais um pouco mais um pouco e chega um ponto em que eu vejo uma foto tua num fundo num quarto sem qualquer piada com um store contemporâneo sem qualquer piada e de repente sinto naquela fotografia como se aquela pessoa estivesse numa montanha e eu não vou dizer mais sobre isto a fotografia há de aparecer ao longo dessa apresentação tu tens uma coisa que eu acho que para mim me fascina que é tu representas muito bem a relação humana da pessoa com ela própria do casal como também representas de uma forma muito forte a ausência das pessoas uma coisa que eu notei no portfólio que tu me enviaste é que eu tenho muitas fotos de carreirinhos de caminhos caminhos que estão serpenteando temos um ponto de fuga mas que não tem pessoas e eu por um lado sinto essa ausência por outro lado gostava de saber o que é que passa pela tua cabeça nesse preciso momento não para construir essa foto mas sinto aquela necessidade de perceber um pouco mais o contexto de porque é que fotografas neste momento para tu ideares uma fotografia para um portfólio para ser apresentada num direto é porque essa fotografia representa para ti sim esta fotografia que estamos a ver agora se calhar é que muito direta para mim esta fotografia tem um cheiro cheiro a pinhal toda a gente conhece o cheiro mesmo sejam mais fãs de calor toda a gente conhece o cheiro a frio cheiro a pinhal e para mim esta fotografia é isso primeiro antes de tudo é aquele momento em que eu fiz uma viagem até os altos italianos de autocaravana e autocaravana avaria antes de Barcelona e eu estou a menos no meio do caminho e penso pronto agora vou voltar para trás ou sigo o caminho 50 km e esta foi a fotografia que a primeira fotografia que fiz quando acordei eu cheguei tranquei a carrinha acordei e de manhã vi isto ou seja eu mando esta esta fotografia por de uma maneira o visual de uma fotografia para mim representa o olfato e segundo é uma fotografia que me diz muito porque eu fiz uma uma viagem a 50 km até Itaú mostra a resiliência e o como tu gostas de viajar não é? Depende enfim poderia falar de muita coisa mas assim eu olho para aquilo que tu me estás a dizer pensei e isso acho que já tem a ver um pouco com cada um mas olho para esta fotografia e sinto quase mais a humilidade da fotografia o som do pisar e isto temos aqui o João Coelhas a dizer aquele cheiro a terra molhada e é verdade mas é isto que eu destaco até numa imagem em que não tem um elemento humano e nós normalmente estamos muito modados muito formatados a avaliar o elemento humano que lá está a avaliar a indumentária a avaliar o extrato a classe social a avaliar depois as emoções qual é a cara o que é que está a sentir fazemos aquele storytelling e tu consegues fazer isto de um caminho de um não porque eu recebi vários mas olha sim várias várias mais um isto não e dizer que foi uns dias depois da primeira imagem foi também em Itália e basicamente é o mesmo é a solidão é a ausência de pessoas estas imagens dizem muito vamos falar sobre esse tema da solidão versus pessoas mas aqui já lá iremos aqui temos Nova Iorque não é? sim sim tu viajas muito? de uma perspectiva exterior as pessoas vão dizer que sim eu sinto que não não com o quanto tu gostarias de viajar não é? claro precisamente e as tuas viagens normalmente são viagens de longa duração quando eu digo longa duração estou a dizer não só de uma semana no máximo três semanas foi o que eu já fiz tirando a Noruega o máximo foram foram três semanas não são assim tão longas acho que eu não sei gostava de fazer mais temos aqui a Marta Matos a dizer que estás com um pouco a neto Pedro diga-me só se se consegue ouvir ou não porque se não se ouvir eu tenho de fazer alguma coisa se não vamos ter que aceitar um pouco a largura de banda que temos queres que eu queres que eu reforce com com wi-fi? não sei se vale a pena pode sentar claramente a chamada a bocado era a própria chamada que estava a engasgar porque nós mandamos abaixo e voltamos a ligar e a coisa melhorou se quiseres tenta e vocês que estão a ver-nos por favor digam-nos sempre se está bom ou se está mal tens aqui uma imagem de Lisboa que eu adoro esta imagem foi com foi com o telemóvel claramente foi com o telemóvel claramente não foi com o drone coisa que alguns poderiam pensar estamos aqui a uma altitude bastante elevada e claramente é uma situação que obviamente em termos de naturais o Pedro não podia pedi-la e foi por um lado foi uma coincidência de vários fatores os stars naquele avião o star este este nevoeiro barra nuvens e conseguimos o ângulo e aqui a pergunta que eu fiquei com curiosidade foi não tinhas a câmera a mão ou a câmera do telemóvel às vezes consegui captar o telemóvel para ti satisfaz-te eu não tinha a câmera a mão e o avião estava a virar ou seja ou era com o telemóvel ou não era e para mim para mim vale tudo para fotografar vale telemóvel vale analógica descartável vale vale leica e vale a câmera preferencialmente mas para mim vale tudo eu já no último conversa falei um pouco sobre isso e concordo 100% há um tabu há um tabu sobre qual é o equipamento que utilizo e eu costumo dizer sempre obviamente tenho 100% de confiança do que vou dizer se está correto que é se tivesse a tua Canon ali em mão terias usado a Canon não terias hesitado não havendo não havendo criaste a memória e mais uma vez eu costumo dizer que aquilo que as pessoas me enviam são os tesourinhos tanto aquilo que me envias para nós falarmos e debatermos significa que é uma imagem que para ti tem uma expressão enorme e aqui já temos que diferenciar um pouco ou melhor deixar de diferenciar se foi com este equipamento se foi com aquele o que interessa é o que nós sentimos e o que a imagem nos transmite não é? eu vejo muito essas discussões sobre onde é que começa a fotografia onde é que acaba se a fotografia de drone é fotografia ou não é fotografia porque a pessoa não estava lá em cima a carregar o botão ainda hoje estive a fazer um trabalho com drone e assim controlas tudo a única coisa que tu faz é remoto porque infelizmente eu não tenho orçamento para estar alugar o helicóptero adorava mas não dá e a tecnologia dá-nos essas vantagens não é? sim e muitas vezes tu tal como eu deves receber a pergunta de câmera que devo comprar e eu muitas vezes digo que um telemóvel é muito bom para fotografar porque a fotografia sai pronta e se há alguém que não que não está habituado a fotografar um telemóvel é muito bom para aprender a enquadrar aprender a meditar um bocadinho aprender tudo eu aí sou um pouco radical eu costumo dizer o mirrorless também sai pronta ok? ah pois contudo o que eu sinto só é que as pessoas por terem o telefone no bolso quase que pegam no telefone e tiram a fotografia já quase sem enquadrar aquilo tornou-se uma rotina que o papel de pegar numa câmara de configurá-la as pessoas podem achar que eu sou picuinhas mas ao ver essa pequena preparação já vão ter um pouco mais de rigor naquele trabalho que te envolve e é o que eu sinto no geral sim depois mas há aquelas pessoas que por exemplo compram um kit com três objetivas e uma câmara e duas baterias e o carregador e compram uma mochila que na loja impingiram aquilo tudo e de repente aquilo é uma coisa por um lado há pessoas que têm medo de levar aquilo para fora de casa porque é caro outras acabam por achar que é muito pesado então estar a comprar esse equipamento todo para depois ficar em casa não faz sentido portanto isso tem a ver um pouco com o grau de ligação cada um tem a fotografia e como trabalha mas uma coisa que eu adoro do mirrorless e que eu procuro promover um pouco são câmeras tão compactas que há vários preços também há 500 euros há 700 há 800 há 1000 há 4000 mas é uma coisa que realmente hoje em dia já é um acessório que podes levar contigo de qualquer lado não é? eu procuro sempre de fazer esse exercício mesmo que não vá a trabalho porque não sei diz-me tu mas eu acho que as imagens que nós estamos a ver agora refletem um pouco isso que é eu muitas vezes estou numa estrada e sinto a necessidade de sair da autoestrada de encostar o carro porque se dá uma luz vejo um enquadramento vejo um cenário depois dou ali mais meia hora estou a ir daqui ao Porto e perco ali entre aspas perder mas gasto ali meia hora para conseguir chegar aquilo que eu via de uma forma tão poética da autoestrada mas muitas vezes depois chegamos lá e nós estamos a elevação que nós estávamos não tínhamos o sol no lugar onde estava mas continuo a não deixar de fazer portanto sinto essa necessidade muitas vezes de fotografar mesmo que não seja em trabalho e aí procuro sempre ter uma câmera comigo bom temos aqui as imagens o que é que me diz sobre esta imagem isto foi isto foi na Noruega não foi não foi no Algarve como muitas pessoas tentavam pensar e eu lembro-me de passar aqui neste sítio várias vezes quando eu estava lá e de estar a pensar sempre que falta ali alguém e isso acho que é o que para mim dá força à imagem é eu sinto que falta ali alguém e isso com isso a imagem ganha porque eu estava sempre a imaginar alguém a saltar ali eu não conseguia passar ali sem imaginar alguém a saltar de um de um fardo para o outro e para mim a força da imagem é essa que é falta ali alguém mais uma vez a solidão mas já vamos falar sobre isso porque eu não te vejo como uma pessoa solitária mas vejo-me como uma pessoa que precisa de muito tempo para ti próprio precisa de muito seja a viajar vejo que faz algumas viagens ou ou tens a companhia dos seus cães vejo muito isso e obviamente há alguém que por favor se quiser comentar mas eu há feeds que eu vejo claramente que são portfólio da pessoa e há outros feeds que acabam por ter ali um mix de portfólio com um lado mais pessoal e tu tens muito umas caminhadas mais uma vez remetem-me ao frio remetem-me à montanha e tens aqueles dos teus dois amigos dois de quatro acho eu não é? Os que me acompanham são dois e claramente eu penso nessas situações como é um escape tu vês isto como um escape eu eu acho que agora agora estou-me a ouvir e parece um pouco continua eu estou-me a ver onde queres ir parece um pouco presunçoso mas não acho que a minha essência é isto é estar sozinha é estar com os cães é estar com é estar no silêncio eu adoro o silêncio muitas vezes eu as minhas imagens eu estou eu estou a vê-las e estou a ouvir silêncio é um pouco contraditório mas o silêncio também se ouve tal como o silêncio também pode ser ensurdecedor a maior parte das minhas imagens não vejo não lhes consigo dar não todas algumas não lhes consigo dar um som ou uma música a maior parte delas não tem som tem o silêncio sim o silêncio por um lado apazigua por outro lado realmente pode ser estranha mas no seu caso eu percebo que o que quer-se transmitir a minha a minha grande curiosidade era sempre se tinhas uma vida muito agitada e aquilo era um escape para poder entre aspas reciclar só que tu do pouco que nós falamos até agora eu percebi não eu não encho e tenho que esvaziar eu gosto daquilo é ali eu me sinto bem não é? e esta imagem tem a ver um pouco contigo com as viagens da Noruega não é? conta-me um pouco sobre isto porque eu acho engraçado mostrar às pessoas que muitas vezes a fotografia é a nossa área principal muitas vezes a fotografia conseguimos associar algo que nos permita levar a fotografia a outros lugares não é? qual é a história um pouco desta fotografia? esta fotografia é da minha segunda vez na Noruega eu tive três meses se não me engano na Noruega a ser guia de auroras boreais e fotógrafo e eu aprendi um pouco na minha segunda viagem fiz um amigo lá um norueguês e fiz uma viagem com ele de dois mil quilómetros durante oito dias se não me engano eu não comprei bilhete de volta depois fui para outro país fui para a Estónia mas não interessa e esta esta fotografia é sobre a minha penúltima noite a minha última noite em viagem em viagem no carro e nós passámos aqui acho que eram três da tarde e eu pensei o senhor vai ver auroras eu quero eu quero estar aqui à noite isto era sete da tarde sete da tarde que já era bem noite lá e o meu amigo norueguês farto de auroras ficou no carro a dormir entretanto vi estas auroras no céu e ele não resistiu e veio para fora também fotografar e pronto mas neste momento eu estava sozinho eu estava estava a controlar a câmera com o telemóvel acho eu quando chegar remoto e pronto isto foi a minha noite foi andar a fazer viagens para cá e para lá para enquadrar para ficar quieto isto tem provavelmente 10 segundos de exposição e é sobre essa sobre essa noite e eu não consigo esquecer quando vejo esta imagem que o meu amigo norueguês experiente da montanha foi foi fazer xixi para um lago de gelo esqueceu-se que o xixi derretia e ele caiu para lá é só um apontamento que eu nunca me consigo esquecer e ele apareceu a pé de mim com outra roupa e eu então e ele contou devia saber que isso acontece para nós quem está ligado à neve sabe que há ali um risco da temperatura corporal do xixi mas pronto continuemos essa foi uma fotografia que eu chepeada porque me enviasse para uma seleção de imagens e passaram umas 12 horas cesse por favor esta tem que estar o que é que essa foto para ti tem de tão especial nessa imagem então três dos meus dos meus grandes amigos isto foi no Alqueva e esta história para mim esta fotografia tem duas duas partes que é uma que é a minha amizade estou com pessoas que gostam de fogueiras gostam de natureza gostam de silêncio gostam de ser de apravalhar basicamente um deles está aqui está a comentar agora que é o Edgar e e a parte técnica a parte técnica não sei se há uma vez viste esta imagem que eu já divulguei bastante se calhar demasiado que é tenho 15 não 10 segundos da exposição era necessário para captar a Via Láctea e aí embaixo quando estava uma fogueira estavam luzes o corpo deles a pele deles refletia à luz aquilo restaurava eles precisavam de um segundo da exposição e a maior parte das pessoas perguntam-me se isto é montagem não é eu tapei o visor da câmera por baixo com o V sem tocar na lente durante 9 segundos e quando faltava um segundo tivei e saiu isto é um dos meus grandes orgulhos técnicos se calhar dos poucos foi esta fotografia já que vamos falar sobre os orgulhos técnicos eu incluí algumas imagens justamente porque eu vejo que tu te desafias e que há ali várias questões vejo que tu primas mais pela por exemplo mudança de objetivas tu primas pela iluminação e que não procura-se tanto a pós-produção engana-me? de certa maneira não sei porque eu estou a fotografar e já sei como é que aquela fotografia vai ter não me preocupo com a limpeza da pele não me preocupo com muita coisa com esconder coisas na pós-produção mas preocupo-me com um bocadinho com a cor eu sei o que é que eu gosto já sei como é que vai ficar é a única parte que me preocupa mais que é a cor o Edgar está a dizer bem que ias morrendo nesse dia pronto eu estava a contar a história e eu não eu bloqueei um bocadinho porque eu pensei vou contar esta parte ou não conto? não conto o Edgar ia-se afogando já contei pronto ok muito bem temos aqui outra viagem até aqui nós vimos uma série de imagens vamos chamar-las entre aspas soltas de várias viagens e aqui nós temos um conjunto de imagens de uma mesma viagem o que nos vai permitir analisá-las do ponto de vista de coleção mas depois também tem um fator muito engraçado que eu vejo nas tuas imagens que são os casacos de uma determinada cor e a forma como tu de repente depois estes elementos aparecerem em plano fechado em plano médio num plano de ficar sem fôlego de ver aquela paisagem de repente quando tu vais ver lá ao fundo há duas pessoas a correrem de amarelo não é? sim sim é uma coisa que me dá muito prazer que é meter elementos pequenos elementos encaixá-los e é quase como um jogo para mim que é largar as imagens e dizer olha está aqui um ponto amarelo encontra no entanto esteticamente também eu sei que a cor conduz aquela cor numa imagem maioritariamente escura verde sei que o olhar vai para o amarelo porque é o que mais se destaca ali naquele enquadramento isto é da viagem às ilhas farolé e esta imagem é numa ilha muito pequenina acho que tem cinquenta e tal habitantes talvez no inverno nesta altura tivesse menos porque eles vão para outras ilhas porque vivem essencialmente de agricultura e de pronto de agricultura e este túnel foi um túnel que atravessámos sem iluminação e tinha dois quilómetros em linha reta e atravessámos-lo e foi uma experiência muito engraçada uma experiência de uma vida curiosidade eu já percebi que gostas da solidão estar em lugares remotos mas aí escolher uma ilha que só tem cinquenta pessoas e de repente trinta devem estar noutra ilha como é que surge por exemplo uma viagem dessas foi a trabalho foi só a lazer não esta viagem fez parte de uma coisa que eu costumava fazer este ano não vou fazer que é as minhas férias de verão as minhas férias de verão são em novembro e esta viagem foi a minha viagem mais longa daquele ano acho eu não tenho certeza e decidimos sei lá um mês antes vamos aos faraó e fomos eu e o Bernardo e juntou-se o Daniel com o seu casaco com o seu casaco amarelo vocês combinam os casacos antes de fazerem a viagem ou aquilo acontece lá por por coincidência não eu nós encontramos-nos várias vezes na série da estrela não foi já nos encontramos várias vezes e eles iam quase sempre de preto e eu passava-lhes uma imagem uma mensagem sobre iluminada e dizia acho que estivesses de cor aqui eu tirava-te uma foto chantagem emocional e aconteceu sim, sim, sim mas muito suave e de repente eles estão naquela viagem da Maré não sei aqui se as pessoas conseguem ver em casa mas ali onde nós vemos uma luz volumétrica a vir do céu na direção esquerda vão ver que temos ali uma pequena pessoa a correr não sei se conseguem ver para mim foi maravilhoso porque sem nós sequer falarmos disto me enviasse todo o portfólio eu dei por mim a brincar onde está o Wally com as pessoas vestidas amarelo nestas fotografias portanto eu passava de fotografia para fotografia e adorava a consistência das paisagens da imagem em termos cromáticos da diversidade e depois brincava onde é que está um elemento da Maré Luz vocês estavam aqui praticamente horas e horas não é porque há imagens que fosse nós não sim nós não tínhamos uma janela de luz do dia muito grande nesta altura ali mas nós apanhámos é mesmo a ilha nós apanhámos o barco o ferry numa às seis da manhã acho eu seis e meia não tenho certeza e viajámos de madrugada e fizemos uma caminhada que nos disseram que era três horas acho eu mas aqui eu acho que não acho que foi uma hora não muito mais e aqui sim aqui passámos duas, três horas a ir para lá um a vir a gritarmos para os outros estava muito vento a gritarmos para os outros para caminhar para... se não havia cá muito sinal de rede provavelmente não, não, não e passámos aqui muito tempo neste ponto em concreto esta imagem eu adoro esta imagem fez parte do teaser da apresentação sim isto não é mesmo a ilha é uma ilha mais é uma ilha mais populada e a caminhada até aqui acima foi provavelmente maior 40 minutos a passo rápido porque vinha lá a chuva e nós víamos a chuva a chegar aquele havia um raio de luz um raio de sol e víamos a chuva já a chuva a chegar uma massa aproximada mais escura estava-se a aproximar e eu disse Bernardo Bernardo corre para ali isto foi o que eu consegui eu acho que ficava melhor se eu tivesse um pouco deslocado para a esquerda ficava mais enquadrado mas eu não tinha hipótese não e foi uma imagem que esta fotografia não vale nada comparado com aquele momento de ver a luz a mexer de ver a chuva a chegar isto é o lado bom o certo é que cada vez que olhas para as imagens as imagens expoletam em ti essas memórias e isto acho que também é um dos papéis muito importantes que a fotografia tem de conseguir rapidamente trazermos emoções que nós sentimos na altura memórias do que é que se passa o Bernardo Gouveia comenta já percebi que temos aqui um pequeno grupo que se teve nessa viagem o Daniel todo roto a subir isso verdade o Daniel ficava sempre para trás e agora esta imagem esta e vemos aquela cascata a cair na vertical e acho que poucos minutos depois chegou uma grande ventania e a cascata quase caía na horizontal é um pouco estranho dizer isto mas a água era quase a água sim sim isto foi isto foi o caminho desta cascata que é uma imagem mítica que é os telhados de relva não é? parece um sim é por causa da umidade eles usam isso por causa da umidade para passar a estar a umidade e aqui já estamos a fazer uma pequena transição para a chegada do elemento humano eu quero acreditar que não é o Bernardo que está ali não é o Bernardo e o Daniel mas que parecem pessoas talvez locais desta ilha não eram americanos estavam a viajar e o Bernardo quando houve ele esqueceu-se me ataca-lo no carro e foi ao carro e disse olha estive ali a falar com um casal fiquei com o instagram deles e durante estes dias vamos combinar uma ação com eles e combinámos e fizemos uma sessão a um casal que é foi neste sítio este sítio tem uma está associada a uma coisa muito negra que é a matança dos golfinhos não sei se já ouviste falar se já ouviste falar se não ouviste falar não queres ouvir pronto é nesta baía sim é nesta baía que isso acontece e conhecemos o casal estava um dia de muito vento e muita chuva mas mesmo assim conseguimos conseguimos fazer uma sessão decente és muito exigente quero chamar a atenção depois para falarmos a seguir ao que eu vou perguntar agora que essa é a primeira imagem é preto e branco que eu vejo sim e também há duas guerras que eu não gosto de comprar que é se dá para fazer fotografias com telemóvel ou não e a guerra do se eu sou a cores ou se eu sou a preto e branco eu respeito eu conheço pessoas que só fotografam a preto e branco eu conheço pessoas que só fotografam a cores e eu conheço pessoas que pensam uma sessão já previamente toda ela a preto e branco ou a cor e às vezes nós olhamos por certas imagens e já em pós-produção podemos olhar para ela e dizer epá isto eu acho que isto funcionava a cores ou eu acho que isto realmente não funcionava preto e branco como é que tu vês os aspectos monocromático da cor no teu trabalho eu há não sei há uns anos quando quando tive aulas de fotografia eu tinha laboratório de regulação e eles perguntei um rolo que é o Agfa Agfa 100 e fiquei apaixonado ainda hoje em dia hoje em dia há dias voltei a experimentá-lo e sinto o mesmo e adoro muito este preto e branco mais cinzento mais na escala de cinzentos do que ir ao extremo do preto e do branco e também aprendi nestes anos todos a fotografar para mim a mandar cá para fora o que sinto cá dentro e há imagens que eu sinto preto e branco e basicamente é isso não tenho uma grande teoria sobre o que é que eu faço é o que sinto principalmente quando falamos de película uma coisa que eu gosto muito da película é a intencionalidade porque a partir do momento que metes aquele rolo é com aquele rolo que vais viver não é? sim, sim até poderias pegar uma fotografia a cores e depois torná-la monocromática mas o que é certo é que com um rolo monocromático com a agfa como estavas a dizer ou com um Wilford HP5 pá, aquilo é preto e branco é preto e branco acabou portanto já havia uma intenção com aquilo fotografas muito em analógico? tenho estrofado muito sim tenho tento controlar o vício de comprar máquinas tenho médio formato e tenho 35 milímetros mas mas sim gosto muito de estrofar revela em casa e digitaliza em casa e gosto muito sinto muito sinto muito aquele momento do estrofar e sinto muito o momento de revelar o momento em que tiro o rolo do tanque e vejo a luz a contraluz que tem imagem para mim saem-me 10 quilos do corpo e mas é uma sensação que por um lado é um pouco o o de estressar do ok temos imagem não é? mas por outro lado é um vício não é? porque senão nós despachávamos agora todas as analógicas e já falamos em digital porque o seguro não é? sim sai logo ali no momento mas o que é certo é que a compreensão é diferente eu olho para o processo do analógico infelizmente infelizmente ou felizmente é a tal fotografia para mim não é? às vezes posso fazer para um casal ou outro mas o que é certo é que eu nunca poderia fazer uma campanha publicitária em analógico não é? o próprio mercado hoje em dia não permite às vezes estamos com a câmera ligada a um computador e temos alguém já a ver as imagens e o foco da imagem e as altas luzes e as baixas luzes e fazer toda uma análise porque está ali uma grande produção e nós temos que sair dali com o produto de uma forma garantida e às vezes eu sinto nesse tipo de trabalhos que aquilo torna-se tão mecânico tão técnico que o papel do fotógrafo ali acaba por ser um papel quase vestir uma bata branca e carregar um botão olhar para um storygrama ver se a pessoa tem realmente a intencionalidade nos olhos é uma coisa um pouco analítica até demais e às vezes perde-se a espontaneidade da fotografia e de repente pegar numa analógica eu dou muito exemplo da Fuji da X-Pro de ter o ecrã aquilo foi um tema muito debatido na altura o ecrã está virado o LCD fica virado para dentro e eu gosto disso e é uma câmera que eu gosto de usar no meu tempo livre com a família a tirar o RAW a pôr logo um simulador de película monocromático a puxar o contraste a pôr o grau eu estou a pôr uma série de coisas que no meu outro trabalho começaria a disparar alertas cuidado não tens o RAW cuidado que depois é aquilo e depois é aquele prazer que tu tens que são dois tempos que é o momento de fotografar e ainda por cima é uma é uma rangefinder portanto tiras o viewfinder eletrónico é uma rangefinder e depois chegas a casa e ou pões o computador ou abres o monitor e dizes agora deixa-me ver o que é que saiu não é? precisamente não vou falar dos alertas outro tema que é tabu aqui porque a minha menina pode estar a ouvir isto e esse vício de comprar câmaras analógicas eu não consigo compreender é algo que é melhor não falarmos disso agora mas vamos ver o médio formato tenho duas e algumas 35mm muito bem passamos aos americanos é só agora a título de curiosidade já não sei quem é que tinha se foi o Bernardo se foi o Daniel quem é que falou com os americanos foi foi o foi o Bernardo foi o Bernardo e disse assim olha nós somos os três fotógrafos bora lá fazer uma sessão ou como é que surge provavelmente sim provavelmente sim eu não sei se o Bernardo ainda está aí mas acho que sim porque ele de repente aparece ao pé de nós e diz-nos aquilo porque nós já tínhamos estado a pensar vamos ter de falar com alguém se encontraremos algum casal porque as ilhas Faroé não têm muitos turistas mas os turistas que têm são são instagramers gostam de fotografia nós cruzámos-nos sempre com os mesmos mesmos turistas foi assim e e este casal este casal tem um instagram de viagens e eles adoraram a ideia e foi e mantivemos contacto ainda agora constantemente falamos ok e é coisas triguárias agora a pergunta que se coloca surgiu essa entre aspas necessidade porque para vocês há uma necessidade de ter o elemento humano na fotografia percebes o que eu quero perguntar em que modo você sentiu epá nós temos de fotografar alguém aqui é engraçado falar disto porque eu eu e o Bernardo além de estarmos sentados logo no primeiro dia fizemos uma caminhada curtinha e estávamos num topo num combo qualquer e estávamos a falar agora era aqui era aqui uma pessoa e eu lembro-me de fazer uma história naquele momento para o instagram a fazer um ciclosinho só aqui o casal aqui e há sempre essa eu pelo menos tenho essa necessidade e tenho tenho evoluído tenho avançado com o tempo que eu não gosto eu não gosto muito daquela fotografia de paisagem mais técnica que é com com os cítulos da gravia com o valorizador sim em que usam o primeiro plano e o segundo plano com a graviação eu eu não me identifico muito pronto eu e os meus amigos gostamos um bocadinho se já não devia dizer isto que é há malta do tripé e há malta do pronto fotografar com a câmera aqui de pé e vai embora e eu cada vez tenho mais sentido necessidade de fotografar alguém de meter lá alguém em basicamente o que eu gosto de fazer já na fotografia da noruega há 10 minutos atrás estava a referir isto nessa foto sinto a necessidade da falta da pessoa saltar naqueles rolos roxos não é? não sei se eram fardos sim o Bernardo diz estavam a tirar uma fotografia com o telemóvel e eu ofereci-me para ajudar depois desenrolou-se a conversa eu não conheço o Bernardo mas eu diria que eu já fiz isso várias vezes e é um oferecer já com cima das intenções muito bem aqui vamos chegar ao retrato aquela fotografia já se repararem eu coloquei as fotografias numa sequência que nós passamos plano aberto paisagem plano médio com pessoas e paisagem e agora chegamos a um plano muito mais intimista um plano muito mais fechado a bola é tua sim eu eu costumo fazer sempre isso em sessão seja casal seja seja retrato só com uma pessoa eu costumo fazer os três planos dependendo da pessoa dependendo da minha ligação com a pessoa escolho onde é que eu vou começar se eu tiver pouca ligação começo de perto logo se eu tiver se eu tiver pouca ligação eu começo de perto para estar aqui a falar eu estou aqui estou a estrofar vou falar se eu tiver mais mais intimidade já a conhecer a pessoa já a conseguir já a conseguir conduzir e ela está à vontade comigo eu talvez comece de longe isto esta fotografia esta sessão foi com a Inês foi a segunda vez que nós fotografávamos e já havia uma certa uma certa intimidade já sentimos o que é que procurávamos mas esta sessão para mim foi muito importante porque foi eu tive eu lembro-me ter um clique durante esta sessão que foi ok é este o caminho é isto que eu quero percebi que eu tive durante muitos anos medo de fotografar pessoas com qualquer roupa por causa do estigma e por não saber ainda qual era o caminho qual é que era o meu caminho e por não saber afastei-me mas observava e lembro-me que foi com a Inês neste momento que senti que ah ok é assim é assim faz sentido para mim é isto que eu procuro retratar na fotografia não é? sim não consigo explicar o que é são pessoas serenas é deixar a coisa fluir sem muitas ordens mas basicamente é isto é deixar fluir e eu adaptar eu é que me adapto na fotografia anterior ela estava naquele contorno da rocha aquilo não foi pedido mas eu eu desloquei-me para me adaptar e basicamente foi aqui que eu percebi que deixar de fluir digo muitas vezes que pronto imagina que isto é um filme e está em câmara lenta deixa-te ir faz coisas ridículas inclina-te eu eu não gosto de me educar de fotografias com as pessoas com as costas meio direitas porque ninguém faz isso faz ninguém faz isso e e gosto muito de desta imperfeição das pessoas tortas e pronto e apercebi neste dia que eu é que tenho de eu tenho de deixar ir tenho de tenho de conduzir inicialmente e depois deixo ir e eu adapto-me eu é que me adapto sim eu só queria realçar aqui uma coisa por causa de um tema que eu discuti ontem com uma com uma modelo que aquilo que agora sem querer nós chamamos imperfeições é o ser humano se calhar aquilo tudo secadinho se calhar todas aquelas posturas se calhar aquele ano se calhar é aí onde nós estamos a falhar entre aspas como criadores de conteúdos e às vezes muitas vezes eu sinto isso no meu trabalho pelo menos quando trabalho com marcas e quando trabalhamos em promoção é que nós estamos a projetar se calhar uma determinada figura do ser humano que não é realmente o ser humano não sei se percebe o que eu quero dizer e isso está a repercutir nas pessoas nos próprios hábitos de consumo as pessoas antigamente consumiam produto porque esse produto era de uma determinada qualidade tinha um determinado corte que eu gostava ou não gostava e hoje em dia estamos a transitar para isto é o pináculo da da tendência atual e tu tens que ser assim e vestir assim e parece que estamos a projetar para uma coisa que realmente não é real e isso por um lado preocupa-me e isto é uma coisa que me agrada de ver aqui em todos os efeitos não só da composição não só do que tu chamaste vamos procurar outra palavra mas real não é? mais do que imperfeito e a relação corporal porque muitas vezes na fotografia eu sinto que estamos muito focados no olhar para a câmera nos exprimir e não haver uma ligação do olhar com a câmera e às vezes falta mais isto eu sinto essa fala sim eu há muitos anos eu fazia parte daquele movimento dos blogs em 2006 e lembro-me de um dos meus blogs favoritos falar em defesa em contra a tentar contrariar um outro blog que falou de uma atriz Olivia Wilde que trabalhava com o Aus no Aus que era a 13 e esse blog o primeiro falava dos olhos tortos olhos demasiado apostados dela que ela tinha as minhas pequeninas que ela era muito magra e esse blog que eu era muito fã falava da beleza da imperfeição falava do não como defeitos mas como características e uma das coisas que eu percebi nesta nesta sessão com a Inês e que foi evoluindo e que foi maturando durante o tempo foi sobre a beleza da imperfeição e é das coisas que eu mais gosto na fotografia que eu mais procuro pelo menos e que mais gosto de ver nos outros que é a procura a procura pelo real e não pela perfeição que esta fotografia da Inês podia estar melhor mas eu sinto-a mais assim eu sinto-a mais eu sinto-a mais verdadeira e a minha a minha grande vontade atual é procurar isso é procurar o verdadeiro e não o perfeito é a beleza da imperfeição mas mais uma vez eu queria deixar só aqui sublinhado que infelizmente a palavra imperfeição remete a algo que não está acabado não é? e tem uma conotação um pouco negativa e eu percebo aqui como estás a dizer da imperfeição talvez a assimetria da pessoa o não ser toda ela enfim percebesse o standard esses elementos que nos diferenciam que ao mesmo tempo nos tornam únicos queria dar uma chamada de atenção a isso porque muitas pessoas têm fobia de fazer esse tipo de sessões ou fobia até se calhar só de se exprimir em frente a uma câmara por achar que essas entre aspas imperfeições são realmente imperfeições e que essa pessoa desvia-se daquilo que seria a norma e isso mexe muito com o emocional das pessoas e acho que as pessoas deviam desafiar-se elas próprias a ter esse tipo de registros e a sentir adorava ouvir o que é que a Inés tem a dizer sobre as ações que tem feito contigo e o ponto de vista da pessoa que foi a modelo da ação e a importância que essas fotografias têm para ela hoje vão ter daqui a 5 anos ou vão ter daqui a 30 provavelmente a Inés se não está aí vai ouvir esta conversa e eu vou lhe pedir para comentar é mais uma vez a Inés adoro essa imagem a simetria da imperfeição vamos chamá-la assim da árvore eu parto sempre para as sessões sempre sem saber o que é que vou fazer e primeiro adoro isso adoro a sensação de não ir com nada pensado e por outro lado adoro estar lá e estar a observar e eu muitas vezes eu sinto que quando eu ganho noção corporal eu sinto que estou a ser um cão e estou a ver assim estou a olhar assim estou a me abaixar e eu lembro-me de estar a olhar para esta árvore e a Inés estava lá a olhar comigo e a pensar o que é que nós vamos fazer com isto e pronto abraçámos a tal imperfeição tu não gostas da palavra mas eu gosto muito dela porque contraponho com a beleza da imperfeição sim para balançar e assumimos as duas as duas coisas que supostamente iam estar direitas normalmente no mundo as árvores são direitas os pinheiros são direitos para apanharem muito sol o pinheiro que chegar mais alto é que vai receber mais luz é que vai ser mais forte e as pessoas que têm que estar direitinhas também e gosto muito abraçar abraçar isso gosto da forma como tu investigas a lógica das coisas desde o telhado daquela casa que nós vimos a bocado na ilha portanto a lógica que a natureza porque tudo na natureza acaba de ter uma lógica o que eu não gosto atenção já agora mais uma ressalva eu adoro a palavra imperfeição eu não gosto da forma como é interpretada e cada vez mais nós estamos polarizados em que uma palavra ou tem um sentido completamente positivo ou tem um sentido completamente negativo e nós estamos a perder um pouco o meio termo em tudo ou sou completamente a favor disto ou sou completamente contra estamos a ficar um pouco tiranos em relação a tudo e é uma coisa e um pouco o que eu gosto é aquilo que tu mostraste naquela imagem preto e branco com o rolo agfa que é há muitos cinzentos nunca há um preto 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 nunca há um branco 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 e eu sinto muito e essa discussão que eu tive com esta modelo eu já tive com outras pessoas por um lado as pessoas há muita gente está a procurar esse tipo de sessões é uma coisa entre aspas relativamente recente em termos de sociedade mas por outro lado essas sessões algumas delas por procurar essa tal perfeição ou por tentar de alguma forma na fotografia corrigirmos coisas basta outra vez usar um termo corrigir quando nada está mal mas percebes mas adulterar estamos a criar às vezes um peso um pouco maior sobre as pessoas e inibe muitas pessoas de procurarem isso esse tipo de imagem mais uma vez vamos parar por aqui para não falar mais do tema a Inês adorava ouvir e perceber um pouco o ponto de vista da pessoa retratada por esse tipo de obviamente que eu tenho das pessoas que eu retrato tu tens e nós percebemos que há pessoas que vão procurar mais vezes esse tipo de sonhos e muitas vezes tem a ver com o que a pessoa está a sentir naquele momento tu fazes uma procura sobre aquilo que a pessoa sente e tentas de alguma forma trazer a fotografia naquele momento um pouco imprimir aquela imagem um pouco do que é aquela realidade daquela pessoa sim eu faço isso tanto com o casal como com pessoas eu sei que com a Inês que a personalidade que a Inês tem que é uma para mim a Inês é muito poética e a maneira como ela vê o mundo e sei que que ela vai que se vai identificar com isto tanto como eu e isso dá-me grande à vontade porque a conheço porque já me dei antes ao trabalho de acontecer e isto com outras pessoas é igual eu sei que com outras pessoas eu não faria isto porque elas não se identificavam e eu procuro muito que as pessoas sintam tanto quanto eu nós temos aqui uma função deixar também um legado da pessoa uma memória para a pessoa e acho que aí eu sinto esse exercício de queres fazer algo com que a pessoa se identifique e com algo que a pessoa possa daqui a X anos olhar para aquela imagem e voltar a ter aquelas emoções como tu tinhas com o cheiro a terra molhada com o cheiro a pinhal com a umidade a bater portanto é uma série de emoções que a pessoa devia estar a viver ou em conflito ou a favor naquele momento com ela própria normalmente não sei no teu caso mas muitas vezes o que eu sinto é que as pessoas quando há uma virada de página procuram esse tipo de sessão individual sim acontece muito sim queres falar sobre a imagem anterior? sim acho que é uma coisa rápida acho que é eu olho para o vestido da Inês e vejo que está ali dobrado e eu adoro isso e nos casamentos eu faço muitos casamentos alguns casamentos e há muito hábito de ir ajeitar o vestido da noiva ou o véu e eu a imagem que eu mais gosto eu gosto mais da imagem das pessoas a ajeitar o véu porque é sempre alguém importante alguém que se preocupa com a noiva gosto mais da imagem dela a ajeitar dessa pessoa a ajeitar o véu do que o véu direito e aliás isso vê-se e também ao fazer a seleção de imagens aquilo é engraçado por um lado das-me imagens a mais o que me dá a responsabilidade de ter que fazer ali alguma parte editorial é alguma filtragem e é um peso porque eu posso estar a tirar memórias a essa conversa que podem ser muito positivas por outro lado permite-me ao ter uma ao ter uma ao ter mais informação do que aquela que nós vamos falar tomar algumas suposições e ir levando aqui e realmente eu noto que tu és uma pessoa muito de detalhes e já vamos ver isso nas fotografias de casamento e de detalhes emocionais uma coisa que tu dizes e para mim é muito importante é alguém que se aproxima ao ponto de ajeitar o vestido da noiva é porque tem uma relação emocional com a noiva sim, sim, sim se sente-se no ar não é só de uma questão de assistência física e acho que esse tipo de imagens vão ter uma importância muito grande muito mais do que ter 30 imagens da saída da igreja percebes o que eu quero dizer? acho que reportagem acaba por ter que ser mais esse tipo de imagens não estou a desfazer a tirar valor às outras porque há emoções emocionais mas acho que essas imagens acabam por enriquecer muito mais essa cobertura em termos de reportagem temos aqui uma série de abstraí-me um pouco aqui do chat deixando-me só ver o André diz verdade mas acho que essa polarização prende-se com o facto de que os extremos é que dão e causam atenção não só da parte dos mídias mas também do próprio comentário entre pessoas isto dava André um podcast sim as redes sociais procuram isto os grandes meios de comunicação procuram isto isto hoje em dia infelizmente a notícia já não se mede pela informação chegar com rigor ao consumidor mas mede-se pelo número de likes que tem pelo engagement isto já vai fazer o clickbait e as fake news e adulterar infelizmente o que eu sinto é que cada vez estamos a pensar mais na forma e menos no conteúdo mas vamos continuar na fotografia esta conversa não a Joana Costa disse e sentimos acredito que será sobre esse tipo de fotografias que nós fazemos sim e tentar ver agora o ponto o ponto de vista do retratado que para mim é super importante eu não sei e sei mais ou menos aqui estou na dúvida agora no teu caso porque eu sei que tu tens uma série de fotografias e até achei curioso muitas fotografias em que tu apareces a ser fotografado mas já me apercebi porque há uma diferença completamente muito grande entre ser fotografado pelo Daniel pelo Bernardo que já percebi que são pessoas do teu núcleo muito íntimo e outra coisa é o fazer os exercícios de dispor e ser fotografado por outro fotógrafo com quem se calhar não tens uma ligação emocional tão forte faz esse exercício? não, não acho que nunca fiz eu faço sem ligação emocional não eu faço porque é horrível e é super compensador porque te permite perceber o que é que é estar do outro lado da objetiva aquela pessoa que vai ter de ter contigo e que às vezes nós estamos a ter todos os cuidados e mais alguns não é? e quando te voltas a pôr naquela posição é como se te voltasse a abrir uma ferida e te faz repensar outra vez a forma como tu abordas essa pessoa que vais fotografar temos aqui o João Domingos a dizer o Pedro constrói o imperfeito bonito algo que não era nada o Pedro consegue com as imagens cor e luz construir algo bonito e forte o João está a ser fixe o João está a ser fixe obrigado João temos aqui mais uma ou duas imagens aliás eu adoro esta imagem o framing a composição a dinâmica da fotografia é um tipo de imagem já completamente diferente em relação às outras portanto aqui claramente nós estamos naqueles exteriores mas eu já vi que também tens alguns trabalhos do interior e mais recentemente isto é isto é exterior não conseguimos interpretar portanto a luz natural pode lá estar mas e já não vejo aquela composição porque não tenho acesso a essa parte contem-me eu fiz batota porque estavam era cedo e a luz estava muito forte e eu porque havia-me disse a Inês olha vou manter um lençol nem nada e levou o lençol isto foi a maneira de contrariar essa luz forte e metia dentro do difusor basicamente e o vento estava a ajudar estava connosco estava o irmão dela e a prima e basicamente estávamos os quatro lá dentro a ajudar a dar volumetria ao lençol precisamente agora vou falar um pouco de macro fotografia estou a brincar não é bem macro mas para mim é macro porque esse já é esse já é mesmo o teu plano fechado ok em que tu já já passas do elemento humano como nós estamos normalmente habituados a vê-lo nós estamos muito habituados a ver o que? expressão facial se a pessoa está triste a expressão corporal se está a abraçar-se se está a animar-se e aqui já estamos a chegar à pele estamos a chegar àquilo que é mais as vértebras coluna vertebral portanto esta imagem para mim é impressionante como é que surge esta fotografia como é que tu sentes esta fotografia? esta fotografia para mim está diretamente ligada a um videoclipe do Sigur Oz que é não sei o que piano não sei dizer a primeira palavra em que o videoclipe é um casal é um homem e uma mulher constantemente a trocar de roupa e às vezes nus a dançar e para mim eu lembro de estar a fotografar isto e aqui no ouvido ou na mente na minha cabeça estava a tocar essa música e associo muito a essa música eu estava com a Catarina e com a Raquel no meio de um pinhal e já tínhamos já tínhamos feito tudo o que tínhamos em mente ou o que foi surgindo isto foi foi o final foi para acabar e para mim está muito ligada a essa música que eu não consigo dizer o nome porque é em islandês arcaico Sim, Sigur Oz não é propriamente uma coisa que a gente consiga perceber os títulos nas músicas ou lembrar-se aliado eu descobrimos essa semana não é os dois a partir de um histórico ou físico coloquei uma música de Sigur Oz que gostávamos da banda e muitas vezes eu não sei não consigo associar palavras tirando três ou quatro músicas o resto eu tenho que ir por por contacto visual procuro o Sigur Oz no Youtube e começo a ver também nelas para dizer é esta portanto é realmente uma música que eu associo muito às imagens dos telediscos deles mas propriamente sim, precisamente ou ao refrão porque não sei acho que todos cantaram ambos e não fazemos a mínima ideia do que é que estamos a dizer pronto e agora eu fiz uma espécie de batota que foi descrever uma fotografia com uma música que é uma espécie de batota mas é mesmo o que eu sinto faz o seu sentido acho que é um exercício que não fala ali do adora-se a imagem isto força não tenho muito a dizer é muito estava mais a sentir o momento é o que a foto transmite para quem vê daqui foi daquelas fotografias que nós não sabemos o que é que não sabemos bem o que é que vai sair porque a obturação está lenta e logo se vê e água e ela foi para a água e entrou completamente na água isto foi aqui na barra não havia ondas não havia nada foi fácil eu entrei na água acho que melhei os calções estava de calções de ganga acho eu até e esta imagem representa um pouco do meu processo de fotografar que é sentir ir atrás e e depois logo se vê e acho que eu estás vivo desconfortável com esse processo faria-te sentido de outra forma não não isto é como eu gosto de trabalhar é como eu gosto de viver que é pronto vou do material de cabeça e vou receber neste caso na fotografia eu já sei mais ou menos o que é que vai sair já futuro há muitos anos sei sei mais ou menos o que é que vai acontecer mas adoro esta pequena esta pequena adrenalina espero que tenha saído bem isso é uma das coisas que acho que todos adoramos quando não temos um monitor para seguir ver o que se passa isto é um capacete que tens aí atrás não é? sim está ali pronto aqui liguei liguei os meus dois um dos meus dois dos meus mundos que é fotografia e Star Wars cinema basicamente gosto muito de cinema gosto muito de Star Wars e gosto muito da da dualidade de juntar os dois duas coisas que não se juntam mais ou menos que é fantasia e a realidade mas penso muitas vezes na dualidade por causa daquele filme do Full Metal Jacket do Kubrick em que um soldado um soldado que vai para a guerra para o Vietnã acho que eu sim vai para o Vietnã um soldado tem um capacete de guerra com o símbolo da paz e eles têm esse pequeno diálogo sobre a dualidade do homem que eu gosto muito que eu fotografo eu fotografo de várias maneiras eu fotografo com uma altura baixa em que fica uma fotografia tremida e eu gosto de fotografias esteticamente direitinhas que é simétricas e eu penso muitas vezes nessa dualidade através desse filme e convivo gosto de conviver com isso gosto de conviver com não sou isto nem aquilo sou várias coisas um pouco aquilo que eu comentava um bocado às vezes eu sou contratado para fazer a perfeição estética e a técnica sem grande margem criativa muitas vezes e depois ao fim de semana pego numa câmera e tento fazer tudo o oposto e temos que viver nessa dualidade e não quer dizer que eu não goste da questão técnica atenção não quero que me interpretem mal achar que eu de segunda a sexta-feira estou a fazer retratos todos perfeitinhos com aquela obturação que fica tudo nítido com uma grande abertura para ter tudo exatamente o que eu quero nítido e o que não quero e aqui ao fim de semana é a bandalheira e quero fotografar a F16 e a 1 sobre 60 e a raça não é isso mas acho que dentro da fotografia há processos criativos e eu fui pelo menos falando por mim às vezes pego numa câmera pego numa lente e sei o que é que vou procurar e às vezes as pessoas a minha volta não compreendem isso e não sei se acontece a ti mas a maior parte dos meus amigos dizem tira-me aqui uma foto não, não não tenho aqui às vezes até me sinto um pouco violentado no sentido em que não, eu vim com uma a procura de uma determinada coisa ok encontramos-nos para um passeio vários amigos ou em família eu estou procurando uma determinada coisa e estás ali num processo e de repente alguém diz olha-me aqui o pé desse pinheiro e tira-me aqui uma foto e tu dizes tentando não ofender mas diz não tens um telemóvel no bolso enfim é é é tricky esta é aquela imagem que eu dizia que a partida se me comentasse hoje fiz uma imagem muito gira com um modelo e por trás tem um storm meio fechado numa sala e eu olho para esta imagem e depois seguir todo aquele percurso que nós seguimos ao longo dessa conversa esta imagem faz-me sentido e esta imagem surpreende-me porque tu conseguiste me trazer por lá fora cá dentro e isto não tem a ver com com a simetria dos não percebes o que eu quero dizer eu podia dizer eu vejo muitas imagens todos os dias vemos que o flare já é uma coisa que que faz parte quase não é de uma determinada moda atual que se calhar daqui a seis meses aparece daqui a três anos volta a aparecer e de repente muda há certas coisas efêmeras que nos vão aparecendo e que aparecem tornam-se literalmente uma moda e esta imagem foge-me deste cliché e parece quase que tu me estás a trazer lá fora cá para dentro e é isto que eu sinto em cada imagem tua sim que eu sei que não vai ser igual ao anterior e que vai ter um ponto onde eu vou invejar-te de uma forma saudável e ter conseguido fazer algo que és tu sim um dos meus grandes medos sim um dos meus grandes medos é esse é chegar a um momento e não e não conseguir renovar não conseguir inovar e esse momento vai chegar e eu eu não sei se estou eu estou a encher uma barra de criatividade e vai haver um momento em que está cheio provavelmente e eu nunca vou saber se estou nos 90% ou se estou nos 20% eu gosto de acreditar que estou nos 20% desse processo mas talvez não talvez esteja enganado e esteja tenha chegado já hoje na sessão de hoje cheguei ao meu limite não sei e mas é uma coisa que eu gosto muito quase como se fosse um jogo de de plataformas em que vou subindo e que me vou entusiasmando cada vez mais eu gosto muito de sentir o diferente e andar à volta procurar procurar o diferente e isto foi pronto isto foi cá em casa foi aqui ao lado é esse ponto que tu estás a colocar aqui e acho que já falamos sobre ele outro dia tu pões-te de uma forma quase dramática será que um dia vou deixar a fotografia será que um dia vou pode acontecer não é acho que pode acontecer aliás podemos deixar a fotografia porque deixa de nos encantar como amanhã podes-te encantar por outra coisa e o que é certo é que todas as ferramentas que vais adquirindo ao longo deste tempo vão-te ser úteis seja em que área for não é todas portanto o limite da criatividade eu não acredito nele eu confesso que acredito que porquê porque tu tens uma forma de trabalhar que é aquela que tu estavas a dizer o fácil era voltar aos mesmos lugares onde eu já fotografei nas mesmas alturas do ano à mesma hora com o mesmo sol pedir as mesmas indumentárias e fazer as mesmas poses e o teu grande estímulo é não sei o que é que vai sair daqui pois nem eu nem nunca sei também isso é o é o é o bom disto não é? sim sim garantidamente estás a oferecer a alguém algo uma experiência que não existiu antes não foi pré-concebida que vais desenhá-la à medida daquilo que tu sentes com aquela pessoa e daquilo que o ambiente que o ecossistema onde tu estás te oferece sim eu tenho sempre certeza disso cada vez que me contratam e cada vez que eu sinto a liberdade que me dão liberar para criar eu sinto isso eu sinto que não vou falar com o papel escrito como fui no primeiro casamento é que fui quando me contrataram uns amigos contrataram-me e eu na semana antes escrevi num papel num bloco de batas todos os passos que eu tinha de fazer que era fotografar os sapatos fotografar a noiva mãe da noiva pai do noivo um beijinho e entretanto evolui para eu acho que é evolução tenho quase certeza que é evolução para o ponto em que eu não sei o que é que vou fazer e sei que vou entregar vou entregar algo que me representa sempre que te representa e que vai ser percebido por essa às vezes as pessoas não compreendem quando muitas vezes nós dizemos que eu tento fazer muito esse exercício com alguns clientes quando vamos desse modo eu primeiro reconheço muito valor a isso quando dizem não eu gosto do teu olhar e tens luz verde para trabalhar caramba quando chega um casal e diz adoro o teu olhar mas olha eu quero uma fotografia assim em que estamos dois de frente quero uma assim os dois de lado quero aqui uma sentada então não estás a comprar o meu olhar não estás a contratar-me para que eu te dê a minha visão sobre aquilo que tu me estás a representar e é é um dos pontos que eu acho e quando eu disse no início a conversa tu corrigiste o educar eu não estou a dizer o educar pode ser visto uma forma também pejorativa do tipo eu vou formatar o meu cliente a solicitar aquilo que eu quero lhe entregar não é nesse sentido mas no sentido já de ser mais crítico com aquilo que nos está a pedir e ao mesmo tempo também saber que se eu tenho um problema na máquina de lavar a loiça e um senhor vai lá arranjar eu não fico ao lado dele a dizer olha não será aquela peça olha se calhar se limpar aquele filtro é capaz não e de certa forma o nosso trabalho já é um pouco talvez graças às redes sociais é um pouco reconhecido como algo que todos podemos opinar nada contra às vezes eu tenho pessoas que me dizem de uma certa forma o que é que procuram daquela sessão mas não me chegam a detalhar como é que era aquela foto ou a outra e acho que um pouco da magia da fotografia realmente e o que é bonito era um pouco como quando eu primeiro falo por mim quando tinha 10 anos ia numa viagem da escola e levava um rolo de 24 o voltar o deixar aquilo revelar e vamos lá ver o que é que saiu e aqui é um pouco isso acho que o giro é deixem-nos surpreender-vos com algo que vocês não estão à espera porque assim se nos escolheram é porque aquilo que viram no Instagram no website ou em que rede for agradou portanto assim não podemos mandar assim um tiro tão ao lado digo eu que a pessoa não vai gostar e outra coisa nós temos aqui um papel muito importante que é nós temos que deixar que a pessoa transpire o que ela é e a nossa sensibilidade ao receber isso vai tomar decisões em função disso portanto não somos nós que estamos diretamente a tomar as decisões ah eu quero esta estética e quero daqui para ali não eu estou a ouvir a pessoa e em função diz-me se eu estou errado se não é essa a forma como tu como tu trabalhas não é precisamente precisamente essa imagem e acho que se repararem ao longo das últimas imagens mostra coisas completamente dispares o que não quer dizer porque muitas vezes as pessoas podem olhar e muitas vezes fazem esse exercício infelizmente ah viram sete retratos só faz retratos ah viram sete sessões tuas em montanha pronto essa pessoa só faz sete sessões só faz sessões fotográficas em montanha não há uma versatilidade que não quer dizer sim 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 isso está em todo lado mas eu fiz questão de colocar aqui algumas imagens completamente opostas umas às outras quer em técnica quer na execução quer em iluminação para mostrar que o imaginário não é só um determinado temos um imaginário muitas vezes não sei no teu caso mas eu muitas vezes a filtragem que faço o conteúdo coloco fora é o conteúdo que naquele momento me move que não quer dizer que eu não faço uma ação hoje e daqui a seis meses sinta que me apetece publicar aquela ação sim acontece isso muito eu na minha página de instagram eu tive sempre um pouco de análise exagerada sobre não sabia bem se estava a fazer bem porque eu publicava casamentos publicava sessões e publicava montanhas e eu fui percebendo que pronto o meu aquilo sou eu eu tenho aquela conta tenho uma conta em que publico a película analógico e uma pessoal em que publico uma minhoca a andar em cima de um passeio pronto coisas que não e eu tive sempre grande tive durante muito tempo pelo menos esse medo de estar a misturar demasiadas coisas porque eu via fotógrafos com uma página só de casamentos e uma página só de retratos mas para mim a minha forma é esta a minha forma é misturar e é assim que eu comunico eu também que não quer dizer que não tenha outras páginas não é? há uma máxima que eu dou quando falo as pessoas perguntam mas porquê que tens três páginas no Instagram? sim porque infelizmente o mundo cada vez mais cataloga as coisas em caixinhas não é? eu uma vez fiz uma sessão de um retrato de um autor em Portugal todo mundo adorou e quando foram a minha página disseram viram umas fotos uns fatos de banho e a expressão eu lembro a expressão facial mas ele fotografa fatos de banho e fez a parece que não é aceitável e hoje em dia para nós eu penso que e acho que para mim a importância é elevadíssima neste momento em termos de marketing em termos de comunicação as redes sociais são um veículo muito importante a nível comercial totalmente sim por isso infelizmente eu tenho que ter uma página um feed de Instagram mais indicado ao retrato corporate que tem uma marca e o meu eu sinto que é um pouco o que eu gostava de dizer é não sigo uma lógica cromática como vemos muitos feeds que obviamente aquilo agrada e traz engagement o meu objetivo não é esse o meu objetivo é que aquilo represente o que eu sou de repente se tenho 7 fotos a preto e branco muita gente diz mas porquê que põe 7 apeteceu-me publicar aquela foto neste momento tem uma explicação da mesma forma que teve uma explicação porquê que eu tomei aquela fotografia porquê que eu tirei aquela fotografia daquela forma porquê que eu edito sim há uma coisa que eu faço muito nas coisas que eu publico que é eu tenho algumas regras regras básicas não publico publico uma hora decente não publico às 4h da manhã ou ou à hora de almoço quando as pessoas estão a almoçar publico sempre a uma hora em que as pessoas estejam mas sou bastante livre no que eu publicar eu de manhã quando acordo não sei o que é que eu publicar à noite mas há uma regra que eu sigo que eu passei a seguir que é eu gosto de eu gosto de mostrar fotografias que me representem e que de certa maneira possam chocar alguém esta fotografia esta fotografia pode chocar pessoas que não estejam habituadas a pessoas nuas ou que gostassem que é que gostassem de perceber o que é que está ali o que é isto isto é um escorrega sim é um túnel a luz é natural sim e eu gosto muito de gosto muito de chocar mas chocar não não graficamente não imagens gráficas mas chocar pessoas que que não entendam que não me entendam pronto é uma coisa que eu aceito que há pessoas que não me entendem e o meu propósito muitas vezes é publicar é publicar essas imagens é assim há uma coisa que eu digo que muita gente infelizmente é capaz de reportar uma imagem destas não é? sim e há uma coisa que é nós temos a liberdade de seguir o feed do Pedro Lopes ou não seguir o feed do Pedro ninguém me obriga e a partir do momento que deixar de seguir o teu feed deixarei de ser exposto a essas imagens portanto porquê reportá-las? ninguém te está a obrigar a olhar para essa imagem é uma coisa que voltando à polarização e eu vou sair logo direto dela porque já vamos para casais e falar de outros temas mas essas pessoas deviam não ser tão polarizadas e tão radicais eu não gosto desse nível de exposição corporal o feed do Pedro pode ter 4 ou 5 imagens assim então eu deixo de seguir o feed do Pedro mas há quem goste e eu tenho que dar liberdade às pessoas de seguirem o teu feed e tudo publicá-las não é? mas pronto em diante isso é para falar de fotografia e do Pedro e não da polarização das redes sociais aqui transitamos nesta nossa viagem ao longo dessa conversa vamos passar agora para a relação emocional que há bocado era da pessoa com ela própria ou numa interação com a câmera mas muito mais assinto dela com ela e agora passamos mais para um tipo de fotografia de casal onde tu transmites a relação eu gosto muito eu gosto muito de fotografar casamentos e tenho aprendido ao longo dos anos a dar-lhe uma narrativa eu gosto de abrir os casamentos com não sei depende varia muitas vezes com achar o manípulo da porta da casa dos pais ou do hotel ou do cartão ou do cartão que meteram no hotel e gosto muito de abrir a história do casamento ou das sim dos casamentos dessa maneira e gosto também do mesmo modo de fechar os casamentos normalmente são sapatos sapatos de alguma convidada que estão afastados que estão caídos num canto ou confetis confetis na zona da festa e esta esta imagem foi a imagem que fechou este casamento esta foi a minha última fotografia deste casamento em que os convidados já não havia muitos estavam ali na pista que está ali em segundo plano e ao mesmo tempo aproveitei para mostrar a fechada iluminada porque é uma coisa em que se investiu dinheiro e tem de se mostrar e gosto de acabar os casamentos assim de uma maneira ou de outra e esta foi a maneira que encontramos para fechar o casamento tínhamos o sparkle que sobraram da festa que eu pedi logo dois para sabia que ia acontecer alguma coisa não sabia bem o que mas pedi logo dois à parte e foi esta esta imagem que fechou o casamento pronto percebo o casamento e as pessoas fazem o casamento sabem que há uma certa expectativa por um determinado tipo de fotografia o que não quer dizer que temos de fazê-las todas iguais muitas vezes temos aquela questão dos dois sapatinhos das alianças aqui há N formas de transmitir isso e tu pegas muito uma coisa que eu adoro que é o passar uma emoção com a ausência de pessoas a tal maçaneta se calhar para 90% daqueles convidados eles vão dizer este fotógrafo não deve bater bem porque fotografar uma maçaneta deve ter passado na filtragem mas para aquelas pessoas que moraram naquela casa que vivenciaram aquela casa se calhar aquela miúda abriu aquela maçaneta inúmeras vezes da sua adolescência até que um dia se está a despedir dessa casa e pode ter um poder enorme emocional para essas pessoas aqui sim vemos claramente uma imagem não traz imaginário para a realidade como é que tu fazes isto com os noivos? Desculpa vou voltar um pouco atrás porque tu falas da maçaneta que é muito pessoal para certas pessoas os filmes a música e os livros servem também para nos dar novas perspetivas para nos ensinar a olhar para coisas e houve um filme de um eu acho que ele é o Wong Kar Wai é um realizador muito conhecido é asiático mas não me lembro da nacionalidade em que ele no filme My Blueberry Night ele fala das chaves de casa e as chaves de casa servem para muita coisa a metáfora das chaves de casa que é entregar as chaves de casa a alguém é dar-lhe é dar um passo muito grande que é deixá-la entrar na nossa vida deixar as chaves num café deixar as chaves num café e há pessoas que nunca as vão buscar e ficam lá para sempre e eu fotografo muito as chaves de casa deles ou dos pais porque as chaves dizem muito a muita gente tanto esteticamente tanto visualmente como o som todas as chaves têm um som característico eu sei quando é que o meu tio está a chegar por causa do som das chaves e eu gosto de fotografar essas coisas que falam ao ouvido das duas ou três pessoas que estão a ver as fotos porque no fim do dia nem todas as fotografias têm que ser consumidas por toda a audiência da mesma forma precisamente não é? isso é importantíssimo tal como aquela foto do capacete de Star Wars eu sei que não vai falar a toda a gente mas há pessoas que lhe vai tocar um pouco mais era o a Timmy ou o Boba Fett e tu só esquecesse acho eu agora quando referiste e muito bem e eu penso da mesma forma que a música os livros e os filmes as viagens também nos permitem ganhar uma nova sensibilidade o estar exposto a outras realidades para contextualizar um pouco o conteúdo nas nossas nas nossas fotografias não é? mas voltando é este casal sim sim este casal este casal esta imagem é mais diz muito diz muito a uma zona é de Covilhã e essa estão a volta toda são característicos de uma banda meia meia mítica que foi o primeiro e único casamento com com estes noivos e eles têm uma música muito característica eles andam com colunas ligadas aos instrumentos e são de quatro se não me engano e são quatro animais diferentes é um tchugo é um é um bode um bom lobo e pronto e não interessa e eu fui-lhes pedir olha não me emprestaram as vossas máscaras para fotografar os noivos e eles disseram não, não não vai dar isto está tudo suado isto é frágil não não pode ser e mas acabaram por proceder e esta esta imagem fala muito do da série da estrela eles são animais que existem ou que já existiram na série da estrela pronto é isso é só isso que eu queria compreender tem tem sempre uma lógica tu pegas um pouco nos simbolismos mas traz-se por aqui com alguma coerência sim para estarem cá sim adora-se a imagem não só pelo pelo aspecto estético da objetiva que utilizaste sim foi uma landsbaby temos aqui desculpa quer que a volta sim não, não, não tanto uma como a outra é igual isto foi em 2018 se não me engano e eu me tinha na cabeça que ia fazer o máximo de fotografias com cadeiras empolhadas naquele ano possível ou seja foi um desafio pessoal e eu expliquei sempre isso aos noivos olha esta fotografia é para mim e quero fotografar-vos aqui com com cadeiras empolhadas e tive mais neste ano mas pronto mandei-te uma noite é válido eu também às vezes procuro esses desafios pessoais e às vezes procuro que esses desafios pessoais consigam passar dentro daquela cobertura e é se calhar um pouco como o Hitchcock aparecer às vezes nos seus filmes como figurante sim, sim, sim as pessoas não se apresentam que havia um desafio também acaba por ser para nós para além de toda outra cobertura eu tinha que conseguir incluir isto como é que eu conseguiria incluir isto e realmente incluir cadeiras empolhadas não é propriamente das coisas mais fáceis para que depois as pessoas vejam as fotos e que foto interessante esta foto para mim é mas falam várias vezes destas minhas fotografias porque dizem-me eu quando casar quero fotografar em sítios estranhos também e quero que sejas tu e apesar disto ser mais um desafio pessoal do que publicidade ou marketing pensado acabou por funcionar e acredito que tu recebas muito pedidos de orçamento porque pessoas perceberam mais ok, viram o teu trabalho estético mas provavelmente quando falam com outras pessoas que estiveram na presença do teu trabalho isso para ti é um elemento muito diferenciador? sim para mim sim eu acho que sim e eu procuro isso com as coisas que publico a trair este tipo de pessoas que estão que se querem querem desafiar querem não querem o convencional pronto vão ter o convencional e vão ter elementos de afrentes o convencional dentro de uma forma espero que sim sim pronto aqui é que começam as tais imagens falavas e que eu dizia que são muito ricas que são pequenos detalhes que para nós podemos olhar esteticamente para fotografia para composição para detalhes do que é que estão a fazer mas claramente aquela pessoa que não aparece a cara do lado direito quando vir esta foto vale dizer muito a pessoa que está do lado esquerdo também porque depois há esse conceito do público e do privado há contextos deste tipo de trabalho que só dizem aquelas pessoas que estão a presenciar naquele momento como outras fotografias e muitas vezes não é assim tão fácil de explicar isto eu vejo muitos casamentos em que vejo uma galeria de uma ponta ou outra e vejo que está lá tudo para essa exposição pública sim e depois sinto que ficou um pouco aquém daquela coisa que para um grupo mais restrito vai ser muito mais adoro esta imagem sim e não está isto do ponto de vista técnico tem muitos defeitos mas obrigado eu queria abrir este ponto porque eu tenho visto durante a quarentena vi algumas avaliações de fotografias em que vi uma série de pessoas online a falar porque aqui a linha de horizonte a assimetria faltou um pouco isto é emoção às vezes e é o que tu dizias a bocado claramente se pudesse corrigir certas coisas por exemplo se calhar a cara daquela senhora que está a aparecer ali que nos chama muito a atenção porque o ser humano cognitivamente vai logo às caras se pudesse ter dado um salto para o lado direito e ter escondido a cara dela atrás da cabeça do noivo o terias feito eu não tenho dúvidas mas isso não quer dizer que esta fotografia seja má pelo contrário sim é o que eu sinto e aí é a minha visão também também não quero aqui abrir um vertente mas acho que faz sentido esta fotografia estar o Pedro Vilela quando numa das conversas também mostrou-me uma foto e disse tecnicamente esta foto mas por outro lado eu sentia a necessidade de colocar isto isto fazia-me todo o sentido eu não me sentiria bem não colocar esta fotografia dentro da seleção que envia aos noivos porque ela diz muito independentemente das imperfeições eu vou deixar a palavra no ar sim, sim, sim adoro esta fotografia eu olho para esta fotografia e digo isto parece uma campanha da nós ou este casamento deve ter sido maravilhoso este casamento foi fechou a minha época do ano passado e foi uma loucura era tudo estes são os noivos os mesmos noivos que estavam a colar a tatuagem há duas ou três imagens e elas encontraram-se às escondidas sem ninguém saber porque elas estavam proibidos de se ver e antes do casamento encontraram-se e colaram a tatuagem juntos e todo o casamento era uma loucura e eles quando me apresentaram o casamento a narrativa do casamento eu pensei isto é impossível de sair bem mas tudo bem vamos abraçar vamos abraçar e foi foi muito bom adorei adorei tudo eles falaram-me de bombas de fumo de uma carroça de alguém a tocar de alguém a tocar música e eu pensei isto nunca vai sair bem e eu olho para esta imagem e suspiro porque isto foi isto foi um caos para mim eu fotografei não sei 400 fotografias desta parte e eu não sabia eu quando cheguei ao fim eu não sabia se algo me tinha saído bem estava a fechar o F estava quase tudo na sombra tinha de tinha de ter velocidade suficiente para congelar e não sabia o que é que ia acontecer e por acaso por acaso saiu bem porque pronto não foi sorte mas a sorte porque há muita técnica e há muita experiência esse cara há muito clique nesse nesse indicador e sim sim e voltamos outra vez aquela coisa de certeza que era um mix deixa-me ver o que é que saiu por um lado stress tem que ter saído alguma coisa por outro lado aquele nervoso humildinho de vamos ver o que é que saiu eu fiz o que eu podia aconteceu uma vez também uma coisa assim eu fui ao a casa de banho sabes aqueles dois minutos que tu sais de repente num momento estão a acabar de jantar ainda está tudo sentado vão só a casa e quando voltas de repente está tudo lá fora com os fogos vermelhos de repente aparecem caras de repente aparecem caras e tu aparecem logo na cabeça três ideias longas exposições arrastos pennings e tu nunca sabes quando é que essas coisas vão deixar de dar luz depois entras naquele stress eu tenho que garantir quatro ou cinco com os noivos e depois posso pôr-me a brincar quanto tempo isso vai dar não vai dar pá e acho que um pouco da fotografia também é isso principalmente nesse tipo de coisa da cobertura não é? é pá é deixar o coração ir e sofre-se claro que sofre não é? e muito mas é bom aqui acho que já falamos um pouco sobre isto sobre os detalhes não é? e isso para quem já casou sabe bem que essa imagem representa o culminar do stress de preparar o casamento depois há esses pequenos detalhes que contam as histórias não é? eu não sei o que é que lá está escrito mas certeza quem for ver essa foto vai ter um peso importante para eles este casamento foi fotografado em Barcelona que tu estás a mostrar e o noivo era o noivo era escoces não o noivo era polaco e ela era escocesa e provavelmente eu também não compreendo o que é que ela ia escrito porque está em polaco mas lembro-me de ser amanhã e eu acordar e andar ali eu dormi no mesmo sítio no mesmo sítio que eles eles deram-me essa dormida mais próxima porque sabiam que queriam sabiam que ele estivesse próximo e lembro-me de andar ali de calções quase de como eu dormi a fotografar ainda e eles estavam de manhã a comer a beber café e a escrever a escrever as notas a preparar a preparar tudo com a ansiedade sim sim lá está isto para mim é uma imagem que prova que nem tudo tem que ser seguindo uma mesma linha não é? porque às vezes nós nos deixamos muito ir pela estética que prevaleceu porque eles viram em outros 2001 casamentos e às vezes pá a disruptura é outra coisa eu adoro este tipo de imagens a preparação eu também eu gosto de estar lá é o momento que eu adoro esta imagem eu vou só tirar-nos da imagem porque vale a pena ver isto remete-me a minha sei lá ao Tolkien a mim remete-me a um dragão com duas cabeças nos casamentos eu tenho sempre algumas imagens assim que nos que nos trazem alguma confusão gosto muito de meter o noivo atrás de objetos a cabeça está em um objeto de repente fecho o F para perder a distância e gosto muito brincada disto é uma coisa mais para mim mas entrego tudo também mas há certas imagens que lá sabes tu desafias sempre o observador a interpretar há imagens que obrigam a parar sim eu gosto um bocadinho de isto já dá para perceber porque a filtragem para esta apresentação de hoje levou-se ao tempo e quando dei eu sei quando dei por mim lá estava eu atrás dos dois amarelinhos a correr no monte estava um pouco a brincar e a tentar pensar um pouco nisso no que é que tu porque havia sempre uma intenção o que é que tu querias transmitir-me com aquela imagem e na maior parte das imagens quer dizer se um dia não sentarmos com imperiais a olhar uma a uma vou poder-te fazer mil e uma perguntas que me vieram à cabeça mas o essencial do que nós falamos aqui hoje acho que mais ou menos apanhei um pouco sim eu sinto que sim eu sinto muito muito bem eu agora aqui tive que fazer lens baby não é? gosto tanto dessas imagens tilt lift lens baby eu também gosto também gosto imagens que distorcem a forma como nós estamos acostumados cognitivamente a olhar para as imagens ok se duas pessoas estão à mesma distância de uma objetiva significa que as caras estão focadas mas o espécie também tem que estar sim as caras não sim e se calhar isto permite-nos também esconder certas coisas que estavam no quadramento e não tínhamos nada a fazer não é porque não pode chegar no meio do casamento é para tudo vamos tirar aquelas duas cadeiras ali porque não me estão a estão a interferir na composição e isto permite também esse aspecto técnico mas o que eu gosto é a forma a composição como tu levas a dinâmica toda para o casal a força com que com que me apresentas o casal e tudo o resto passa secundário mas ao mesmo tempo temos toda a iluminação a dar o calor à imagem à tua natureza sim eu quero sentir que vais pondo camadas em cima de camadas no teu trabalho mais uma vez eu guardei esta imagem eu vou sair da imagem só para mostrar-vos uma coisa justamente porque eu ia tentar puxar aqui pelo assunto imperfeição mas por outro lado há imperfeições mas que são felizes sim aquele dedo na ponta do nariz está tão bom eu adorei este casamento e eu acho que foi esta imagem que fechou a galeria foi eles disseram esta é a última música eles tinham horas contadas esta é a última música e os convidados todos os juntaram-se e levantaram-nos no ar e para mim esta imagem resume aquele dia também faz esse exercício de procurar uma imagem que te resuma de alguma forma para ti o casamento sim estes jovens eu sigo-os no instagram e eu continuo a sentir que eu tenho de casaco de cabal a não querer saber se está bonita se está feia e que a mandei a um ar se cair caiu e ele sempre 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 achei engraçado a imagem sim eu me titei esta imagem de propósito porque isto foi no dia a seguir ao casamento em que o Edgar o Edgar Félix não sei se está aí perdiu a namorada em casamento e nós orquestramos para o pedido de casamento que foi nos bunkers acho que eu nos bunkers lá em cima em Barcelona em que surpresa e as imagens da sessão das fotos que eu lhes fiz revelam isso que ela boca completamente aberta a não acreditar naquilo os amigos dela que ela não sabia que estavam lá a aparecer e os amigos dele também e de repente parece que eu sinto que eles estavam a levitar estavam a levitar e eu fiquei para trás e lembro-me de ver esta imagem e pensei já tenho a imagem que vai fechar a galeria era esta Sentes muito o teu instinto? Sim, sim, sim Ok para fechar acho que é engraçado porque lá se está nós fotógrafos não gostamos muito de aparecer em fotos não é? eu tento sempre aos meus convidados olha se feres algumas imagens de sei lá não sei algumas fotos em que tu apareces e tal pá envia-me e tu fostes dos poucos que tirando a fotografia de perfil que todo mundo envia para o teaser tu chamaste a pasta que eu achei piada possíveis bastidores e enviaste-me logo três imagens não é? e são imagens que acho que para quem acompanhou esta conversa desde o início representam-te de uma ponta a outra a tal salada ou a tal refeição que para ti é um mundo sim, sim, sim para ti é um mundo muita gente diria ah coitado está a comer aquilo mas estás ali no teu canto está aqui uma pessoa está aqui o Cláudio a perguntar se isto é Suíça e levar-me a estarmos ali a comer estarmos a aproveitar aquela vista que estavam a passar helicópteros possivelmente de resgato não sei estamos a ver altas montanhas e daquela refeição ser das melhores daquele ano provavelmente tem imagem tens aqui algumas quantas também na Suíça tens essa sorte de ir sempre acompanhado de fotógrafos não é? o que normalmente sim, sim aconteceu mas eu tenho para ir umas 4 ou 5 fotografias cada menos em que sempre chega um padrinho um convidado um pouco mais acelerado vai com o calor da noite arranca-te a câmera e diz e tu também mereces uma fotografia não é? e o foco está naquela pessoa que está a 100 metros de ti lá ao fundo e tu aparece completamente desfocado muitas suas estão todas engraçadas uma composição maravilhosa uma luz linda uma edição perfeita esta foto acho que é de um espanhol do Javier Abad eu tenho quase certeza que é dele e foi a primeira vez que eu levei a minha cabela à Buma na altura era só uma às montanhas e lembro-me lembro-me dela sentir as montanhas a neve ela já tinha ido às montanhas mas nunca tinha estado na neve e leio o nome dela regular na neve e pronto na nossa essencial basta ver a troca de olhar diz muita coisa temos aqui alguém a dizer-nos é o Edgar é o Edgar top 3 as fotos da galeria inteira do Tequiero faz sentido adoro esta foto esta é de outro espanhol do Carles Figueroa que é um fotógrafo de casamentos no Barcelona e foi nesta viagem também foi num dia diferente mas foi neste dia havia um mini túnel numa montanha completamente completamente natural e pronto ele disse-me olha vai para ali esta reação é verdadeira eu por acaso em Vieta e pensei isto parece falso esta reação é verdadeira é um momento raro em que apareces com um sorriso de orelha sim eu lembro-me nós passávamos ali e havia muito vento e havia lama e eu passei meio de gatas meio agachado com medo de cair de 50 metros lá para baixo da falésia e lembro-me que um segundo antes dois foi o momento em que eu me virei para trás e que eu vi aquilo e o Bernardo estava deste lado o Bernardo o Bernardo veio para este lado primeiro o Zaniel ficou do outro lado porque não teve coragem e este foi o momento em que eu olhei para trás depois de eu olhar para trás eu tive esta reação muito bem acho que com esta foi com esta acho não tenho certeza esta é com a imagem que vamos fechar a conversa de hoje que é brincar estamos a duas horas e quatro parece que não não se dá pelo tempo a passar não se dá e pronto não tivemos sim aqui estava aqui a ver as últimas os últimos comentários mas pronto acho que não sei se tens mais alguma coisa que quer dizer mas para mim acho que tocamos na essência daquilo que representa a tua fotografia a ligação da tua fotografia a tua pessoa sim é basicamente o mesmo eu pronto eu gostei muito eu gostei muito porque eu sigo eu sigo este eu sigo este programa mas sigo o teu canal de Youtube a partir do quando eu vi lá o Aveiká eu ui deixa ver isto é em português é em português e é bom e passei a seguir e vejo vejo quase tudo vejo pessoas que conheço e que não conheço e gosto muito eu não sei se conheces o programa Fala Com Ela não é um podcast gosto muito e para mim tu és o este programa é o Fala Com Ela da fotografia gosto muito acho que eu estive a comentar isto com algumas pessoas algumas pessoas a fazer alguns conteúdos ligados à fotografia e eu procurei com isto naquela altura da quarentena também a fazermos algo um pouco fora da competência técnica porque há algum material sim sim material ligado a objetivas a questões técnicas a tal análise das imagens a composição do que está certo do que está errado e eu tentei aqui deixar um pouco aquilo que nós somos e mostrar que aquilo que está por trás de nós ou melhor que está por trás da objetiva também tem um coraçãozinho a bater também faz viagens ouve música e traz as coisas às vezes dos lugares mais remotos do planeta para aportar e acrescentar aquela história que vamos apresentar a alguém posso? a coisa deixa-me só acabar deixa-me fazer-te um elogio que uma das coisas que eu mais gosto gosto em ti neste programa que tu fazes eu vou-te chamar programa porque não sei o que eu te chamar é que tu estás a ouvir e gosto muito que estejas a ouvir porque eu ouço muitas entrevistas não da fotografia em que as pessoas estão só a fazer perguntas e não estão a ouvir e eu gosto muito disso eu vou ser sincero isto começou como uma forma de promover a fotografia de divulgar fotógrafos a quem não conhece como tu disseste e bem há pessoas aqui que tu não conhecesse e passaste a conhecer mas passaste a conhecer algo mais do que meramente conhecer o site ou o portfólio da pessoa mas conhecer um pouco mais dessa essência da pessoa e eu sinto que isto também pode parecer um pouco presunçoso ou um cliché sou afortunado mas o que é certo é que aprendo de imagem para imagem de conversa para conversa de o que é que realmente as pessoas queriam e é muito mais bidirecional porque muitas vezes olhar para uma fotografia às vezes só tem um sentido eu acho que o fotógrafo quis transmitir isto e procura aqui e obviamente eu aprendi com isto eu já tive um outro fotógrafo e acho que tem toda a razão do mundo a dizer eu adorava que não me tivesse entrevistado há quatro meses atrás e que me entrevistasse agora obviamente há uma evolução ou crescendo que acho que é um pouco até como a própria da fotografia quanto mais nós praticarmos mais isto nos vai levar a ter outra procura a ter outro tipo de coisas que se calhar eu estava mais preocupado com a forma no início e tudo isto era novo para mim e agora já se calhar ganhei uma vontade para levar a coisa a outro patamar e agradeço muito as palavras e eu agora se calhar não vou normalmente agora apresento o próximo convidado felizmente os nossos nossos meus convidados mas acho que são nós portanto vocês que recebem casa como eu aqui temos esse prazer de ouvir essas pessoas estão na linha já estão na calha só que alguns estiveram esta semana com muito trabalho por isso é o que eu digo que ainda bem e pediram só para adiar alguns dias a entrega das imagens portanto eu não vou conseguir aqui apresentar o próximo convidado mas irei apresentar ao longo desta semana já não mas eu diria no início da semana que vem e vamos ter um direto na próxima quinta-feira e pronto há de aparecer o teaser no Facebook no Instagram no YouTube como aparece e não diretamente neste vídeo Pedro eu vou só me despedir e já volto aqui a estar contigo muito boa noite a todos muito obrigado por acompanharem mais um Conversas com Gente Grande e cá estaremos na próxima quinta-feira e para já será uma surpresa o nosso próximo convidado uma boa noite e até quinta-feira e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.